Preçadas senhoras, preçados senhores, sejam bem-vindos a este evento organizado pela Fundação Conrad Adenauer sobre o resultado das eleições. O Brasil testemunhou uma eleição histórica no domingo em que, pela primeira vez na história do país, um presidente em exercício e um ex-presidente competiram um contra o outro. Entre o primeiro e o segundo turnos de votação, houve uma campanha feroz de ambos os lados, na qual o nível de acusações e insultos ao oponente foi bastante alto. No final, Luiz Inácio Lula da Silva surgiu como o vencedor do segundo turno, na votação mais apertada na história do país. Seu oponente, o atual presidente Jair Bolsonaro, alcançou 49%, uma diferença de apenas 2,1 milhões de votos. Lula tinha feito a campanha com o slogan O Brasil Feliz de Novo, mas se sua eleição vai ajudar o país polarizado, que luta com uma alta dívida nacional, pobreza e muitos outros problemas, isso ainda está por ser visto. Da mesma forma, temos que ver se o perdedor Bolsonaro, com quem um presidente em exercício não foi reeleito pela primeira vez, aceitará esse resultado eleitoral de fato e se haverá uma transferência pacífica do cargo. Para isso, gostaríamos de discutir hoje com especialistas o que o resultado significa para o Brasil. Fazemos isso em três áreas, a política interna, a economia e a política externa, e por isso dou as boas-vindas, muito calorosas, a três especialistas comprovados, Graciela Tester, Juliana D'Amerceno e Guilherme Cacaróis. E já agradeço a vocês a sua disposição de participar deste evento da Fundação Conrad Adenaua. Como moderador, dou as boas-vindas a José Mário Brasiliense, diretor fundador da Oficina Municipal, parceira da Fundação Conrad Adenaua, advogado e ex-funcionário da CAIS de São Paulo. Gostaria também de agradecer a você, caro José Mário, por sua contribuição hoje. Gostaria também de dar as boas-vindas aos representantes do programa regional da Fundação Conrad Adenaua Diálogo de Partidos. Os meus colegas do programa estão aqui conosco com uma delegação de políticos latino-americanos, porque eles estão observando as eleições no Rio de Janeiro. E também eu gostaria de cumprimentar o vice-consul-geral da Alemanha aqui na sala, o Sr. Schämer. Essa eleição é especial e é considerada histórica. O resultado das eleições está sendo observado com grande entusiasmo e preocupação, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, porque o Brasil é a maior democracia da América Latina, com instituições que funcionam bem. Para o meu país, a Alemanha, por exemplo, mas também para a União Europeia, o Brasil é um parceiro estratégico em muitas áreas, tais como comércio, energia, tecnologia e segurança. Além disso, o mundo está olhando para o Brasil nesta eleição, porque um país é um país com uma tradição multilateral. membro das Nações Unidas e atual titulado com uma sede no Conselho de Segurança, ex-chefe das missões de Capacete Azul, partido G20, BRICS, bloco econômico do Mercosul e candidato ao membro da OECD. A eleição do presidente, mas também nos estados e dos membros do Congresso, proporcionam agora um novo equilíbrio de poder e, portanto, será interessante discutir com os nossos especialistas e com vocês que participam, como o país poderá avançar com base nesses resultados, qual é o significado da eleição para as áreas de política interna, economia e política externa. As questões importantes que seguem agora serão, os brasileiros podem ter certeza de que seu país continuar com um sistema democrático em funcionamento e o mundo poderá contar com o Brasil como um parceiro confiável em um sistema multilateral. Transmiteremos esse evento no canal YouTube da Fundação Conrad Adenauer, bem como no canal da revista Diálogo Político, com a ajuda de nossos colegas do Programa Regional, em língua espanhola, aos demais interessados em América Latina. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidá-los a verem nossas publicações sobre as eleições, tanto na sede Cadernos Adenauer, como na revista Diálogo Político, através dos códigos QR que vocês encontraram em folhetos de informação aqui no evento. Mais uma vez, sejam todas e todos bem-vindos aqui. Desejo a nós agora uma discussão interessante e com boas conclusões acerca do resultado da eleição. Muito obrigada pela atenção e dou a palavra ao meu amigo José Mário. Muito obrigado, Ania. Uma alegria estar compondo essa mesa, nessa manhã, logo após os resultados das eleições. A Ania Schimek é uma querida amiga, estamos lembrando lá nos ídolos do ano 2000, 2004, as primeiras vindas aqui ao Brasil, desde então a gente tem colaborado de uma forma muito estreita. E como a Ania disse, eu sou o diretor e fundador da Oficina Municipal, que é uma escola de cidadania e gestão pública. Então, desde logo, queria convidar a todos vocês que estão conosco aqui na sala, temos cerca de 200 pessoas nos acompanhando pelas redes sociais, que a gente possa estar em um ambiente de troca, de aprendizado, de intercâmbio. Na oficina, nós costumamos dizer, Graziela, que a oficina é um lugar de aprender fazendo e fazer aprendendo. Mão na massa, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Então, esse é o convite que nós fazemos para que essa manhã possa funcionar como um espaço de diálogo aberto, franco, para refletir sobre o nosso país. E meu papel vai ser muito simples de acompanhar a dinâmica aqui da mesa, apoiar os nossos colegas. A dinâmica será, basicamente, uma rodada inicial, onde cada um dos membros da mesa terá um minuto para trazer as principais impressões desse momento sobre as eleições. Um minuto bem breve, assim, telegráfico. Em seguida, nós teremos as três exposições, começando com a Graziela Testa, falando do tema da governabilidade, da accountability, dos desafios políticos. Em seguida, a Juliana Damasceno vai falar do aspecto mais econômico, dos desafios fiscais. E a conclusão do Guilherme Casarões, falando do cenário político na perspectiva das relações exteriores. Vamos terminar também com uma nova rodada de um minuto, para vocês poderem até dialogar, e teremos tempo também para colocações, perguntas, aqui do nosso grupo presencial e também online. Quem quiser se manifestar pelo chat, a gente vai recolher algumas intervenções também. Bom, sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação breve dos currículos aqui dos nossos palestrantes. A Graziela Testa é doutora em Ciência Política pela USP, foi pesquisadora visitante da Universidade Harvard e na Universidade Nacional São Martins, em Buenos Aires. Tem uma perspectiva latino-americana, para além da perspectiva brasileira. É consultora em política e professora na Escola de Políticas Públicas e governo da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília. Ela nos dizia que eles vivem ali, colado na Praça dos Três Poderes. Então, tudo o que está acontecendo em Brasília chega muito diretamente na AGV. e vai ser um prazer te ouvir. Já vou apresentar a Juliana Damasceno, que é mestre em Economia pela Universidade da Noruega, economista sênior, especialista em Finanças Públicas na tendência de consultoria. Está, de certo, olhando no orçamento, as tendências do orçamento do próximo governo. E o Guilherme Casarões, que é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre também em Relações Internacionais pela Unicamp, e atua como professor da AGV nas áreas de administração pública, Ciência Política, Relações Internacionais. Foi também Visiting Fellow em Israel. Tem também uma perspectiva internacional que vai ser muito interessante para compor aqui esse diálogo. Muito complementar as visões, então, da Graziella, da Juliana e do Guilherme. Tenho certeza que a gente vai ter um momento muito rico para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Estamos no meio de um processo que certamente vai se estender ao longo dos próximos meses. Os próximos quatro anos de mandato serão muito desafiadores. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra a você, Graziella, para que faça esse um minuto curtinho. Como é que você está e o que você viu, o que você está vendo de essencial nesse momento pós-eleição? Por favor. Muito obrigada, Zé Mário. Agradeço também à Ânia pela generosa introdução, a presença de todos. E dizer que é uma alegria estar aqui nesse momento, podendo falar da nossa democracia e desse momento eleitoral, que foi algo tenso, algo preocupante, segue sendo, mas que é sempre uma alegria a gente poder celebrar o direito ao voto e essa igualdade que todos têm no momento das eleições, a despeito de todas as desigualdades que caracterizam o nosso país. Acho que a gente pode destacar nessas eleições algumas primeiras vezes que são muito relevantes e que a gente vai passar muito tempo falando sobre elas ainda. Então, a gente faz essa primeira impressão dessas primeiras vezes. Uma delas é uma que a Ânia já citou, que é a primeira vez que a gente tem um presidente que não é reeleito a partir do momento em que se pode ter reeleição. Então, isso é um fator relevante. A gente tem também a menor margem de vitória desde a redemocratização. Isso também é relevante para se pensar sob um ponto de vista de legitimidade. E, por fim, eu gostaria de destacar uma coisa que tem ficado um pouco meio fora da análise, porque a gente está tão focado nas eleições para presidente da República, mas a gente teve uma redução relevante de partidos, já consequência da reforma política de 2017, que é algo que eu vou querer centrar bastante a minha análise hoje, para a gente conversar sobre como vai ser essa reconfiguração partidária a partir dessas mudanças e desse estabelecimento da cláusula de desempenho. Deu um minuto? Estou me sentindo no debate eleitoral. Foi muito bom. Capacidade de síntese. Muito obrigado, Grazela. Por favor, Juliana Damasceno, suas primeiras impressões sobre as eleições aqui. Bom dia, bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite, pelas palavras, parabenizar pelo evento. É muito importante a gente ter um espaço agora mais para o positivo, depois de um momento em que a vida eleitoral ficou muito em troca de acusações. Então, é importante, depois de toda essa polarização, que provavelmente não vai ficar circunscrita a esse ano, vai se estender pelos próximos quatro anos, a gente ter uma discussão mais aberta, ampla, do que o orçamento vai ser. Porque o orçamento é a forma como a gente consegue colocar as nossas prioridades nacionais, que a gente consegue exercer os direitos que foram adquiridos na Constituição, fazer com que a democracia, de fato, prevaleça, que chegue o recurso público a quem realmente precisa dele, sem que haja uma captura, de fato, dos grupos de interesses mais organizados. Então, eu espero que hoje a gente consiga trocar, compartilhar ideias, que a gente comece, de fato, uma nova fase mais propositiva, menos troca de acusações, e que a gente tenha um debate um pouco mais claro, que conscientize todo mundo, porque é muito importante isso, a participação de todo mundo no debate, que ele não fique aqui, circunscrito a essa sala, quem está assistindo a gente, mas que todo mundo possa ter noção da relevância que é discutir o orçamento, discutir a política, e discutir todas essas questões que são fundamentais para que a gente tenha a nossa cidadania bem exercida. Obrigado, Juliana. Por favor, Guilherme Casarões. Bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme poder conversar, dialogar aqui com todos vocês, trazer ela, Juliana, Zemaria. Um minuto é pouco para refletir sobre o que aconteceu, mas eu quero centrar essa minha primeira fala do que eu acho que esteve em jogo nessa eleição de 2022. A Gragzella colocou um ponto importante, foi a primeira vez que um presidente com bem de pé lhe eleição, e foi a margem mais estreita, ainda que o Brasil já tenha tido duas eleições anteriores, com margens também muito estreitas, 89 e 2014. Mas a natureza dessa eleição foi diferente, porque estava em jogo ao longo desses últimos anos, talvez, foram dois conceitos de democracia antagônico. Um conceito pluralista, liberal, de democracia, defendido não só pelo presidente eleito Lula, mas também pelos outros candidatores, e um modelo iliberal, ou majoritarista, de democracia, defendido pelo presidente Bolsonaro. Na ciência política, a gente costuma privilegiar o modelo pluralista, que é aquele com o qual a gente trabalha, ainda que o modelo iliberal, ele tenha suas raízes em discussões antigas, do populismo jacksoniano dos Estados Unidos até a Hungria dos dias de hoje. É um modelo de uma identidade muito cristalizada, muito voltada para elementos como a religião ou o patriotismo. E o resultado tão apertado das eleições revela que o Brasil ainda não se decidiu de maneira muito clara para qual caminho ele vai seguir daqui para frente. A sensação que eu tenho a título de conclusão inicial é que a vitória do presidente Lula é mais do que simplesmente uma celebração do PT, uma celebração da figura do Lula, que foi uma figura importante política para o Brasil, mas é uma celebração de um tipo de democracia que, de alguma forma, resgata a nossa própria ideia da nova república, da conciliação política, de uma frente ampla, democrática. E esse é o primeiro passo. Certamente não é o passo derradeiro, a gente ainda vai ver muita coisa que vai acontecer ao longo da transição, ao longo dos primeiros anos de governo, talvez do governo inteiro, como o Juliano falou. Mas a possibilidade de resgatarmos o diálogo na política é a característica mais importante desse resultado que sai das urnas do domingo. É isso. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Vamos passar, então, imediatamente ao momento das exposições. A gente pede que cada um só tenha aí há 15, 20 minutos. Eu vou avisar nos últimos cinco minutos, esse papel mais controlador aqui. Começamos, então, com a professora Grazela Testa, que vai tratar do tema da governabilidade, a composição do Congresso, as maiorias, e os desafios políticos do próximo governo nos próximos quatro anos. Por favor. Obrigada, Zé Mário. Bom, eu tenho uma pequena apresentação para vocês, não vou ficar mostrando muitos slides, pode passar para o próximo, mais um e mais um. Porque eu tenho alguns gráficos que seriam legais a gente mostrar para poder ter uma ideia visual do que aconteceu em termos de partidos políticos na Câmara, no Senado, e vou falar um pouquinho sobre os governos eleitos também. Bom, começo falando sobre a reforma política de 2017, que eu abri a fala comentando. O que foi a reforma de 2017? Bom, diversas coisas aconteceram, mas dois pontos precisam ser ressaltados. O primeiro foi o fim das coligações para eleições proporcionais. O que isso significa dizer? Significa dizer que agora os partidos não podem mais se juntar somente a nível regional e somente para as eleições e depois desfazer essas parcerias no momento pós-eleitoral. Esse tipo de instrumento possibilitava que partidos pequenos se juntassem a coligações maiores e conseguissem fazer um mínimo suficiente para eleger um ou dois parlamentares e seguissem existindo e tendo representação na Câmara dos Deputados. Esse tipo de movimento ajudou a aumentar a fragmentação partidária brasileira. Claro que não foi o único dos fatores que contribuiu para isso. O principal fator foi um momento em que era muito fácil se criar um partido político no Brasil. Hoje não é mais uma verdade falar sobre isso. é muito difícil, quase impossível fundar um partido político. Mas, ainda assim, a continuidade desses partidos se dava principalmente por conta desse instrumento das coligações. As coligações tinham outros pontos negativos também. Dificultavam o eleitor entender para onde ia o seu voto para deputado, já que as coligações, muitas vezes, tinham pouca base ideológica. e elas, enfim, como aumentavam o número de partidos, dificultavam a governabilidade por conta do grande número de agremiações que o presidente da República teria que lidar para conseguir construir governo. Então, acabaram as coligações. Outro movimento no sentido de diminuir o número de partidos foi o estabelecimento da cláusula de desempenho, que eu gosto de repetir. Todo mundo fala muito cláusula de barreira, então, a gente pode usar, mas é uma cláusula de desempenho porque ela não impede a existência do partido. Esse número mínimo de representantes ou o número mínimo de votos que o partido passa a ter que ter para poder continuar recebendo o financiamento eleitoral e o financiamento partidário na próxima legislatura. Então, aqueles partidos que não alcançarem esse mínimo, esse ano foi de 11 deputados ou 2% dos votos para deputados federais a nível nacional. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar mais quando a gente falar sobre os partidos que não alcançaram essa cláusula, mas a gente estabeleceu um critério para definir quais são os partidos que vão receber recursos do governo na próxima legislatura ou não. E esse número de partidos reduziu muito. Ficaram poucos depois desse movimento. Todos os partidos seguem recebendo uma porção pequena, claro, mas o grosso desse montante vai ser dividido de acordo com a sua representação na Câmara dos Deputados e a partir de um mínimo que é essa cláusula de desempenho. Bom, primeiro eu quero agradecer ao pessoal do Estadão que compartilhou comigo esse infográfico. A gente tem uma parceria boa com o Estadão e eles fazem essas coisas bonitas. Eu nunca conseguiria fazer isso no Estatua, no R ou no Excel, mas quem quiser depois procurar inclusive no Estadão é possível que lá tenha de forma mais visível e melhor. Mas essa primeira observação que a gente consegue ver é um crescimento muito relevante do PL, o partido que antes chamava PR e que evidentemente ao longo desses quatro anos recebeu o presidente da República nos seus quadros, que não é algo pouco relevante. então já era esperado que houvesse um crescimento na sua bancada e pelo famoso efeito coetail que a gente fala em ciência política, eu gosto de traduzir como rebarba para o português, porque eu gosto muito dessa palavra em português e agora acho que eu botei o pessoal da tradução numa situação ruim. mas significa que aqueles deputados que são de partidos de presidente, que tem candidatos relevantes à presidência, tendem a ter bancadas maiores, esses partidos tendem a ter bancadas grandes. Isso por muito tempo justificou as bancadas relevantes do PT e também do PSDB, claro, é um dos fatores. Isso também ajuda a explicar a queda do PSDB nessas eleições, que é outro fator que eu acho que é importante a gente trabalhar e a gente conversar, porque eu acho que um dos fatores que precisam ser repensados no futuro da política brasileira é o que a gente vai fazer com essa direita democrática, com essa centro-direita, com essa direita que não é bolsonarista, que não é esse conservadorismo à lá Bolsonaro. Para onde vai esse eleitorado? Eu acho que a dúvida hoje é essa. Essa dúvida tem sido colocada de formas diferentes desde o ano passado, quando começou todo aquele movimento de qual vai ser a terceira via, é possível uma terceira via, e, bom, desde, eu publiquei um artigo na Folha, acho que é outubro do ano passado, já falando que não havia espaço da terceira via nesse momento, que era tarde, mas que agora há uma possibilidade, há um movimento, e essa redução dos partidos, ela pode ser muito salutar no sentido de buscar esse nome, e não é só uma questão de nome, é uma questão de entender quem é esse eleitorado, entender qual é esse conservadorismo, que não necessariamente é o conservadorismo de Bolsonaro. Eu conversava com a Ariane ontem sobre uma, uma vez que eu vim para um encontro da CAIS, e veio uma moça da Alemanha, do CDU, da Young Union, desculpa, gente, meu alemão é tão bom quanto o... Mas que ela dizia, e isso ficou na minha cabeça por muito tempo, que eles são conservatives yet progressives, conservadores, porém progressistas. E aquilo, no primeiro momento, me pareceu tão... Eu falei para ela, nossa, eu não sei se é uma questão de tradução, ela falou, não, não, é assim mesmo, também é esquisito em alemão. Mas que não era, porque eles tentavam se diferenciar de um outro conservadorismo. E eu fico pensando o quanto que a gente não está olhando para esse cenário quando a gente fala de eleitorado no Brasil também. O quanto que esses... E eu vejo isso, sobretudo, quando a gente olha para as mulheres, para as eleitoras mulheres, porque o eleitorado de Jair Bolsonaro, com todas as clivagens que ele tem, enfim, clivagens de renda, clivagens regionais, clivagens, a gente pode falar de várias aqui. Em todas essas clivagens, as mulheres votam menos em Bolsonaro do que os homens, mesmo entre evangélicas. O que é essa mulher evangélica? Qual é o conservadorismo dessa mulher? E por que esse conservadorismo não abraça o bolsonarismo da forma como ele abraça? Acho que o Guilherme vai saber falar disso melhor do que eu, então não vou entrar tanto nessa seara. Mas, ficando aqui nos partidos políticos, a gente pode ver esse crescimento do PL que a gente vai apreciar com moderação, vou falar um pouquinho sobre isso. Depois, a gente tem um crescimento relevante e pouco tratado do PT. E, para mim, isso é também fruto de uma estratégia muito bem sucedida da formação de federações. E aí eu volto num outro ponto da reforma política de 2017. Junto com o fim das coligações, posteriormente, se estabeleceu a possibilidade de uma federação que, diferente da coligação, ela tem caráter nacional, então, obrigatoriamente, esses partidos precisam se reunir no Brasil inteiro. E, uma vez feita para as eleições, ela precisa durar pelo menos quatro anos. E aí eles podem até se separar, mas acaba que tem muita punição, não vale a pena se desfazer antes de quatro anos. Então, os partidos que federaram tiveram resultados muito positivos. Foi uma estratégia boa. A gente viu isso no PT, a gente viu isso no PSOL-REDE. Mesmo com essa perda sofrida pelo PSDB, eu entendo que, se ele não tivesse federado com cidadania, poderia ter sido pior. E, se ele tivesse incluído outros na federação, ele poderia ter sido mais bem sucedido. Certo. Então, eu acho que a gente pode entender que aqui existe uma coisa para se olhar e para se pensar. Inclusive, a gente já viu até alguns movimentos do Lira falando sobre federações no campo da direita. Enfim, acho que se fez uma interpretação do ponto de vista dos partidos que foi algo positivo. Podemos passar o slide, por favor, Max? Bom, então, aqui um pouquinho de um outro ponto de vista, o que aconteceu com os partidos políticos a respeito das cadeiras. Então, a gente teve esse crescimento relevante do PL, crescimento muito relevante do PT, União Brasil, que, mesmo pensando na bancada anterior do PSL e DEM, o PSOL, o MDB, com algum crescimento, podemos prever o Avante e demais com redução de suas bancadas. E aí, a gente tem alguns destaques. Acho que muita coisa já foi dita sobre a queda do PSDB, do PSB, mas, mais uma vez, eu entendo que esses dois partidos fizeram muito mal em não federar. PSDB e PSB precisavam ter pensado numa outra estratégia. As eleições, elas começam muito antes do período eleitoral. Elas começam na estratégia de definição de formação de nominata. Esses partidos não foram bem sucedidos nessa etapa. Agora, eu gosto também de chamar a atenção para o PP, que é um partido que muita gente tinha expectativa que fosse crescer nesse novo arranjo, mas que não teve sucesso nesse contexto. Podemos seguir, Max. Bom, então, alguns pontos que eu acho que a gente pode ressaltar aqui é que, primeiro, com 99 deputados eleitos em 22 estados e no DF, o PL vai ter a maior bancada na Câmara. E essa bancada cresceu consideravelmente. Mas, a gente precisa considerar que, desses 99, 63 deputados já eram políticos profissionais quando Bolsonaro assume a presidência da República. Então, eles não são bolsonaristas por definição. Eles não vieram de 2018. Eles não vieram da grande onda de 2018. Então, entender que esse PL, esses 99 parlamentares do PL, vão ser oposição ao governo, seria, no mínimo, inocente da parte de quem analisa a política brasileira há algum tempo. A gente tem, muitos desses que têm um comportamento, eu não gosto muito do termo centrão, mas eu acho que ele ajuda a explicar diversos comportamentos parlamentares, que é um comportamento muito governista e pouco ideológico. Então, está mais preocupado em estar próximo do recurso do que em cumprir alguma determinada agenda programática pré-definida. Então, eu entendo que boa parte desses parlamentares não tem interesse em estar na oposição assumindo que há um governo construído e governável. certo? Então, essa é uma observação que eu acho que é legal a gente ter em mente quando a gente faz essa leitura dessas cadeiras. Depois, outra coisa que é interessante a gente observar é que apenas 15 dos 52 deputados eleitos pelo PSL junto com o Bolsonaro em 2018 continuaram a seu lado e se reelegeram pelo PL agora. Claro, não significa que só esses 15 apanham o Bolsonaro, não é isso? mas muitos deles se dissiparam por outros partidos, muitos deles deixaram de apoiá-lo, muitos deles encontraram um caminho diferente para qual foi o bolsonarismo. Então, em 2018, Bolsonaro abarcava aqueles que eram liberais na economia, abarcava aqueles evangélicos, abarcavam os de extrema direita que tinham preocupação com o globalismo, enfim, com essas questões, abarcavam um monte de coisa que foi se, acho que ao longo do mandato de Bolsonaro foi se separando, essas coisas foram tomando proporção. Então, é legal a gente entender e ler a Câmara desse jeito. Lendo desse ponto de vista, eu entendo que a Câmara dos Deputados, ela é cada vez mais autônoma e ela cada vez mais tem capacidade de agir de forma muito alheia ao presidente da República. E aí a gente vai entender quais vão ser as lideranças relevantes a partir da eleição da Câmara para o presidente da Câmara que vai ser ano que vem. Lira está dando como certo, não entendo que a vitória de Lira seja certa, vai ter alguns concorrentes muito relevantes e vai depender da capacidade de articulação do presidente eleito Lula de conseguir construir essa coalizão agora que o orçamento não é mais autorizativo, ele é orçamento impositivo, tenho certeza que a Juliana vai falar muito melhor disso do que eu. Podemos passar, Max. Tá bom, obrigada. No Senado, a gente já tem um cenário muito mais, curiosamente, muito mais ligado ao bolsonarismo. A gente teve 13 deputados do PL eleitos, portanto, a maior bancada já eleita do PL é a primeira vez, provavelmente, que a gente não vai ter o MDB como sendo o partido com o maior número de senadores na nossa República, isso é uma grande exceção, e talvez eu não esteja fazendo justiça de não ter citado o MDB até agora, mas, de todo modo, a gente tem um desenho um pouco diferente. cabe lembrar que o Senado é um espaço muito menos partidário do que a Câmara. No Senado, pode-se mudar de partido a qualquer momento, inclusive, é comum que se mude de partido ou que se fique sem partido durante muito tempo. A gente teve um senador que ficou cinco anos sem partido na última, já que o mandato do Senado é de oito anos, essa definição do partido não é tão relevante. Uma coisa que a gente tem certeza, e aí, porque eu vou falar um pouquinho de accountability, de governabilidade agora, e de construção de governo. Eu falava, em 2018, sobre como a estratégia do candidato Bolsonaro, então, isso foi no livro Governabilidade para Entender a Política Brasileira, publicado aqui pela Correia Denal, inclusive. Eu falava sobre como essa ideia de escolher ministros que seriam supostamente técnicos e não políticos, ela era negativa do ponto de vista da contabilidade, porque a gente não teria capacidade de cobrar esses ministros. Esses ministros não têm voto, então, eles não podem, eles não temem não ser reeleitos, e caso eles percam sua função como ministro, provavelmente vão voltar para suas áreas de origem e vão desempenhar outra função como já estavam fazendo, e o presidente da República também não recai sobre ele essa contabilidade, porque ele iria dizer bom, eu tentei, mas infelizmente essa pessoa não foi bem. Quando você escolhe um ministro que tem um background político, que tem voto, que é um deputado, que é um senador, ou que tem uma atuação política ainda que não tem um cargo nesse momento, existe uma dupla capacidade de contabilidade, você pode cobrar o presidente da República, que o apoia politicamente, porque afinal ele é político, e você pode cobrar também o próprio ministro, que pode sofrer depois nas urnas por um trabalho mal feito. E, bom, essa própria definição entre técnico e político é muito vaga e muito difícil de ser desenhada. Se a gente pensar que desses senadores eleitos pelo PL5 são ex-ministros de Bolsonaro que eram supostamente técnicos não políticos, a gente pode entender que talvez seja muito fraco a gente falar dessa divisão. A gente tem políticos que têm uma profunda carga técnica e evidente que todo técnico também tem algum posicionamento político, pelo menos é um cidadão. Então, com relação a isso, eu acho que esse desenho do Senado fica muito bem definido. agora a gente pode para o slide 10, por favor. Mais um, por favor. Isso. E aí, com relação à cláusula de desempenho e sobre como ficou esse desenho que eu acho que é interessante a gente conversar. Doze partidos somente atingiram a cláusula de desempenho ou de barreira e vão seguir recebendo recursos e provavelmente é desses partidos que a gente vai começar a conversar nessa redução da fragmentação partidária na política brasileira. as federações do PT, PCDB, e PV, a federação PSDB Cidadania e a federação Pessoal e Rede. Depois, os partidos MDB, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, Republicanos e União Brasil. Esses são os doze partidos que vão seguir recebendo o recurso partidário. Depois, a gente tem 16 partidos que não alcançaram essa meta, os 12% de votos ou 11 deputados em nove unidades da federação, mas que conseguiram algum tipo de representação. Esses partidos que estão listados aí, Avante, PSC, Solidariedade, Patriota, PTB, Novo e PROS, eles vão ter a possibilidade de se fundirem para se tornarem uma única agremiação que receba, que passe essa cláusula ou, caso não o façam, os parlamentares vão ter uma mini janela para a mudança partidária. Eles vão ter a opção de ir para um partido que esteja, que siga podendo receber o recurso. Os demais não tiveram nenhum voto e seguem existindo, porém, sem essa dimensão do recurso. Mais duas vezes, por favor. E agora eu sei que eu já passei do meu tempo, eu vou falar mais 30 segundos só, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre esse desenho final do que são os partidos dos governadores e sobre como isso ficou desenhado. E eu acho curioso, eu conversava com a Ana antes de começar o evento, sobre como muito se foi dito, inclusive saiu uma matéria na Veja do PSDB, respira por aparelhos logo após o primeiro turno. Bom, eu acho que a gente respirava, mas acho que ele já saiu do respirador então, porque no segundo turno o PSDB sai com três governadores eleitos de estados relevantes tanto do ponto de vista de população quanto de enfim, recurso, Mato Grosso do Sul com muita, um estado relevante do ponto de vista econômico e um fato curioso, só para entrar no campo das curiosidades, o Rio Grande do Sul reelegeu um governador que talvez seja inédito na história desse estado ou que funciona para todos os outros lugares do mundo, que o mandatário tem preferência normalmente quem sai na frente da corrida no Rio Grande do Sul ao contrário e dessa vez o Rio Grande do Sul reelege um governador no Pernambuco em Pernambuco a gente teve a Caio Lira também que vem de Caruaru não vem da principal cidade mas que também tem esse papel tem esse sucesso e o PT que também consegue quatro governos diferentes quatro diferentes estados isso são momentos para a gente pensar e para a gente começar a refletir sobre o que será daqui em diante e sobre se essa eu acho que eu queria acabar com essa mensagem se a gente conseguir reduzir a fragmentação vai conseguir resultar também da gente reduzir o número de focos de poder se a gente vai conseguir congregar essas pessoas que pensam de forma parecida em agremiações partidárias se a gente conseguir fazer isso isso vai contribuir não só para a governabilidade como também vai contribuir para o eleitor e para a gente conseguir construir e entender esse fenômeno que eu tenho certeza começou em 2013 lá naqueles 20 centavos de São Paulo e que ainda não acabou é isso muito obrigada muito obrigada Grazela brilhante exposição que bom enxergar esse mapa esse desenho bem feito com a sua análise muito clara gostei muito de você terminar falando de cláusula de desempenho e essa tendência de diminuição de número de partidos isso é um sonho que há muitos anos com a Fundação Adenauer a gente trabalha o tema da reforma política vou deixar para a segunda rodada se você imagina que o remédio amargo do primeiro ano de mandato um dos remédios amargos poderá ser o tema de uma reforma por exemplo ampliando um pouquinho essa cláusula de desempenho ou tentando arrumar melhor esse quadro partidário para facilitar sobretudo a vida do eleitor com áreas mais claras e esse futuro dessa direita conservadora que você mencionou muito estimulante passamos então a palavra agora a Juliana Damasceno que vai migrar para o campo da economia e do desafio fiscal próximo governo por favor tenha a palavra também 20 minutos só dê um toque quando faltar 5 obrigado é falar um pouco dos desafios fiscais do próximo governo é em 20 minutos é um pouco difícil porque eles se acumularam já eram grandes mas eles se acumularam principalmente nesse período eleitoral que a gente viu um certo leilão você consegue me ouvir melhor então falar dos desafios fiscais do próximo governo é um pouco desafiador porque eles já eram grandes e eles se acumularam durante o período eleitoral a gente viu aí um leilão de promessas de corrente populista que custam muito caro ao orçamento e que foram feitas sempre por fora do orçamento e não tratando o que já tem dentro do orçamento então antes de falar desses desafios eu acho que é importante a gente ter um diagnóstico um pouco mais claro da atual situação e eu falo isso principalmente porque a narrativa que hoje em dia o governo e alguns economistas tem é de que a gente está passando por um período de bonança um período benigno em que os números estão ótimos a gente está crescendo muito nosso fiscal está muito bom a gente está tendo recordes de arrecadação e tudo parece boa notícia e a gente fica achando que está tudo dentro dos eixos só que para a gente de fato conseguir endereçar como que a gente vai tratar o futuro a gente precisa ter um diagnóstico um pouco mais correto senão a gente vai tomar medidas erradas e parte desse diagnóstico correto passa pelos fatores estruturais por trás dessa mudança a gente não pode deixar de lembrar que a gente ainda está passando por um evento de normalização pós pandemia então parte do crescimento que a gente viu no ano passado e parte do crescimento que a gente está vendo ao longo desse ano bastante surpreendente principalmente na área de serviços tem muito a ver com o fato de serviços ter voltado por último naturalmente a gente não conseguia comprar um corte de cabelo online a gente não conseguia fazer várias coisas online e esses setores foram os que voltaram por último e a gente ainda está vivendo esse efeito da normalização pós pandemia parece um passado um pouco distante mas a gente ainda está colhendo esses frutos e parte dessa melhora ela não vai acontecer no que vem parte dessa melhora vai se esgotar porque a gente está tendo cada vez mais uma recuperação para os níveis que a gente tinha pré pandemia e não adianta a gente achar que a gente vai continuar crescendo da forma como a gente está crescendo se a gente não está criando as bases para isso então esse é o perspectivo da economia da atividade do lado da arrecadação que Paulo Guedes sempre comenta que a gente está com uma recuperação em V que a gente está tendo a gente está bombando na parte da arrecadação e é bom a gente ver quais são os vetores por trás dessa arrecadação a gente tem uma inflação muito grande que acaba em números em termos nominais trazendo esses números lá para cima a gente teve primeiro um efeito muito grande sobre as cadeias globais lá fora em relação a insumos com a questão da pandemia e agora recentemente com a questão da Ucrânia então a gente não pode esquecer isso o preço dos commodities dos quais nós somos exportadores está em alta então nós somos beneficiados por esse movimento a gente não pode torcer para uma outra guerra ano que vem para fazer o mesmo movimento assim como a gente não pode torcer para continuar tendo inflação e puxando a arrecadação a gente também teve um efeito produção muito grande justamente por conta dessas cadeias globais de valor que foram afetadas então a gente está produzindo mais mas não necessariamente porque a gente está investindo mais mas sim porque a demanda lá fora e a oferta lá fora estão desbalanceadas nós tivemos ano passado um efeito do câmbio importante sobre a nossa arrecadação então se vocês repararem eu estou falando só de efeitos que são conjunturais que são não recorrentes pela própria definição da palavra não vão se repetir de forma garantida ou pelo menos se se repetirem uma hora vão se esgotar então é importante a gente ter uma consciência disso para que a gente possa de fato endereçar a questão da forma mais correta e por fim para poder falar sobre o ajuste que a equipe do governo gosta o primeiro superávit primário desde 2013 no governo central é importante a gente lembrar que lá durante a pandemia foi aprovada uma lei que estabelecia que não poderia haver nenhum tipo de alteração nas despesas de pessoal que implicassem mais despesas então alguns reajustes foram congelados algumas contratações foram impedidas de ser realizadas isso em 2020 e isso se estendeu até o final de 2021 porque o estado de calamidade foi renovado até o final de 2021 tanto é que a partir de 1º de janeiro desse ano a gente começou a ver a pressão dos servidores por mais dinheiro por reajuste nos seus salários e isso é completamente coerente porque a gente tem uma inflação acumulada desde o início do ano muito alta desde o último reajuste que foi em 2019 a gente tem 26% de inflação acumulada isso é perda real do salário então é bastante compreensível a gente entender a demanda por reajuste por parte dos servidores mas nós estamos segurando isso nós estamos represando essa despesa se vocês me perguntarem se isso tem muito impacto eu vou dizer que tem porque essa é a segunda maior despesa do nosso orçamento e nós estamos segurando ela há cerca de 3 anos uma hora isso vai acabar não acontecendo e isso vai pressionar o orçamento as despesas previdenciárias que é a primeira despesa maior do nosso orçamento elas foram represadas por um efeito de fila do INSS a gente estava com a fila do INSS represada e por isso a nossa concessão de novas aposentadorias estava tão baixa o que puxou nossas despesas para baixo esse ano a gente já teve por uma decisão do TCU que obrigou a União a andar com a fila do INSS um aumento expressivo nessas despesas e vale lembrar que isso não é ajuste porque quando a pessoa pede o benefício e ela não recebe quando ela de fato recebe ela recebe de forma retroativa então você não está eliminando despesa você está adiando despesa então dito isso espero não ter deixado vocês muito pessimistas mas a situação atual ela não é tão positiva quanto parece ontem saiu o número da dívida bruta do Banco Central a gente está com um nível de dívida baixíssimo 77,1 para os nossos padrões dos últimos anos não para os padrões emergentes mas a gente não tinha esse nível de dívida desde março de 2020 que foi quando começou de fato a pandemia aqui e por que a gente está com uma dívida tão baixa se a gente está se endividando mais nosso estoque de dívida está subindo é muito mais por um efeito de PIB a gente fala de dívida em relação ao PIB nosso PIB está subindo muito porque a nossa inflação está subindo muito então nosso PIB nominal que é ali o denominador ele está subindo então parece que a gente está menos endividado quando na verdade é um efeito muito mais artificial e de novo a gente não pode torcer para continuar tendo inflação e ajudando esse indicador a melhorar então dito isso eu vou passar para minha parte de fato de desafios fiscais que tem a ver um pouco com esse diagnóstico o primeiro deles tem a ver com uma recuperação política uma recuperação do executivo do orçamento e por que eu digo isso? porque ao longo dos últimos anos principalmente desde o orçamento de 2020 com o mecanismo do orçamento secreto a gente viu uma certa e aí eu acho que a Gazela consegue falar melhor do que eu uma certa transição do presidencialismo de coalizão para uma questão de distribuição de recursos através do orçamento secreto conhecido tecnicamente como emenda de relator que é um dinheiro de alocação na responsabilidade de um a único um senador ou deputado de reveza ano a ano que é o relator geral do orçamento ou seja nós temos bilhões concentrados na mão de uma pessoa só e qual é o problema disso? o problema não é só a concentração o problema é que esses recursos são distribuídos de forma completamente não transparente hoje se vocês quiserem entrar no portal da transparência saber quem foi que solicitou ou patrocinou uma determinada distribuição de recursos vocês não conseguem se for pela chancela do orçamento secreto não tem critério justamente por não ser transparente não se respeita critério de alocação pela urgência ou pela efetividade então nós temos recursos por exemplo que são distribuídos de forma completamente não racional recentemente saiu uma matéria na revista Piauí falando que teve um determinado município que através de emendas parlamentares emendas do orçamento secreto realizou o equivalente a 15 extrações de dente por habitante considerando as crianças é um absurdo tem que compra por exemplo de caminhão de lixo maior do que a própria geração de lixo da cidade e por que esses absurdos acontecem porque não são transparentes porque não tem nenhum tipo de fiscalização ou tão importante a contabilidade que a gente precisa ter em relação a representação política então o primeiro desafio que a gente tem em termos de governabilidade em termos de orçamento em termos de toda essa questão fiscal é a gente conseguir recuperar por parte do executivo parte do controle porque as emendas elas são legítimas elas são a forma de sim você representar interesses mais locais que estão longe da esfera federal dentro do orçamento mas elas precisam ser feitas da forma transparente porque se não é transparente tem um motivo e ele não é o dos melhores o segundo ponto que é muito importante da gente entender que a gente precisa fazer e isso precisa ser feito logo por isso que o novo nome do ministro da economia está sendo tão aguardado é o chamado freio de arrumação a gente teve ao longo dos últimos anos não só um desequilíbrio fiscal muito grande mas também a gente teve um enfraquecimento uma falta uma perda de credibilidade muito importante do teto de gastos que tem sido muito falado que é a nossa principal regra fiscal que é o que limita o crescimento das nossas despesas e lá em 2016 quando ele foi aprovado a ideia por detrás do teto é que a gente ia revisitar as nossas prioridades que a gente agora ia ter um limite para gastar e tendo esse limite para gastar a gente ia gastar melhor a gente ia fazer decisões mais racionais e tudo o que aconteceu não foi isso a gente acabou concentrando o ajuste nos investimentos que tem caído ano após ano hoje em dia a gente não tem investimento federal suficiente para repor a depreciação do nosso capital público o que significa dizer que o nosso estoque de capital público está se perdendo ano após ano e a gente não fez decisões inteligentes a gente não racionalizou os nossos gastos a gente não revisitou aquilo que a gente podia gastar melhor aquilo que a gente não precisava mais gastar porque é um gasto ineficiente a gente não fez nenhuma dessas importantes movimentos que dariam sustentação política ao teto de gastos e o que aconteceu desde então principalmente nos últimos anos foi o enfraquecimento a gente foi aprovando cada vez mais emendas constitucionais para alterar o teto e esvaziando o sentido do teto enquanto um mecanismo que ancora as expectativas sobre a nossa trajetória porque o grande problema que levou a gente a aprovar o teto de gastos era justamente um descontrole no crescimento das despesas então se você tem uma regra que limita esse crescimento mas tudo vira exceção não é mais uma regra ele deixa de servir para o seu propósito então a gente revisitar essa questão e principalmente entender que existem regras e padrões vai ser um desafio muito grande para o próximo governo Lula e principalmente para a sua equipe econômica sustentar que existe um padrão de responsabilidade mais do que uma regra a regra é o mecanismo a regra é o instrumento mas o padrão de responsabilidade isso vai ser muito importante para que de fato ele consiga passar credibilidade sobre a sua política econômica e sobre a sua política fiscal se a gente vai ter um waiver grande ou não está todo mundo falando sobre o waiver qual vai ser o tamanho do waiver qual vai ser o tamanho da licença para gastar isso é menos importante a forma como a gente vai conseguir acomodar essas despesas maiores dentro do orçamento é o principal desafio principalmente porque a gente tem não só uma demanda muito grande herdada da pandemia se a gente olhar hoje em dia a gente tem quase 80% da população brasileira endividada isso é muita coisa no momento em que a nossa taxa de juros está na casa de dois dígitos ah, desculpa vou falar um pouco mais devagar a gente tem 80% da nossa população brasileira hoje em dia endividada isso é muita coisa principalmente no momento em que a gente tem uma taxa de juros tão alta e que deve ficar na casa de dois dígitos por mais de um ano quando a gente considera esse cenário junto com a questão do mercado de trabalho que é muito puxado por informais e por ser informal justamente tem menos estabilidade a gente tem um quadro social muito forte muito demandante de políticas então a gente acaba tendo uma pressão muito grande por programas de transferência de renda então lidar com essas demandas que a gente tem que a gente herdou da pandemia e também com todo o passivo eleitoral que foi contratado ao longo das eleições aí eu estou me referindo as promessas feitas pelo candidato Lula porque as do Bolsonaro não serão adotadas mas todas as promessas que foram feitas elas são muito difíceis de serem inclusas e acomodadas dentro do orçamento seja porque a gente não vai ter aquele cenário tão positivo de receita seja porque a gente já tem despesas contratadas que são extremamente difíceis da gente conseguir de fato acomodar e aí por fim o terceiro grande desafio depois da gente ter recuperado o controle do orçamento depois da gente ter feito o freio de arrumação e restabelecido o nosso arcabouço fiscal a gente vai precisar revisitar as nossas prioridades vai ter que corrigir as nossas incoerências vai ter que de fato colocar em prática um projeto de país mais efetivo porque a gente precisa voltar a crescer a gente não vai voltar a crescer sem as bases para que isso aconteça dentro da economia e eu me refiro a gente reduzir a desigualdade porque não existe nenhuma economia no mundo que consiga prosperar ter um crescimento sustentado no médio e longo prazo com tamanha desigualdade como a gente tem no Brasil a gente precisa revisar revisitar incoerências no sentido de que a gente não pode ter cortes no programa farmácia popular no programa de construção de casas populares e ao mesmo tempo ter um orçamento secreto que é bilionário recorde ou algum tipo de financiamento eleitoral que também é recorde a gente o fundão eleitoral esse ano bateu recorde foi muito mais do que a atualização pela inflação desde o último ano de eleições então a gente precisa revisitar essas incoerências para a gente gastar melhor porque a gente gasta muito e a gente gasta muito e a gente continua tendo problemas para equacionar com recursos públicos então quanto melhor a gente gastar principalmente num país em que os recursos são tão escassos melhor vai ser a entrega dos serviços públicos para a sociedade esse desafio ele é muito importante porque ele requer uma mudança de postura o Brasil ele não tem países da Europa inteira tem o costume de revisitar as suas despesas ou seja colocam em prática programas e voltam para avaliar para tentar ver qual é o desempenho deles quais são as entregas deles e saber como melhorar esse programa é uma prática muito conhecida lá fora chamada de spending review e o que eles fazem é justamente revisar o gasto que é realizado e a gente não faz isso no Brasil a gente não tem o costume de revisitar os gastos aqui no Brasil a gente costuma dizer que um programa é bom se ele gastou muito e isso não é verdade ele gastou muito se ele teve muito resultado o Bolsa Família ele foi bom não porque ele gastava muito inclusive gastava um terço do que gasta o atual Auxílio Brasil mas sim porque ele tirava muita gente da miséria e da fome então a gente tem que voltar o nosso olhar para o que a gente de fato precisa ter dentro do orçamento o que a gente não precisa ter para o ano que vem 94% das nossas despesas são obrigatórias 94% é muita coisa o que sobe ali de margem é muito pouco para a gente conseguir de fato colocar política pública e esse pouco ainda está capturado pelas emendas que eu falei agora há pouco as emendas de relator também conhecidas como orçamento secreto ou seja a margem de manobra para o governo é cada vez menor e colocar de fato um projeto de país dentro do orçamento requer uma coragem política muito grande porque vai ser muito difícil aprovar acredito concordo com a Graziela no sentido de que é inocente da nossa parte acreditar que o congresso da forma como ele foi eleito para o próximo governo ele vai ser uma barreira uma resistência não acredito que vai ser mas ele com certeza vai defender os seus interesses e os seus interesses são também orçamento secreto e cada vez menos reformas que são extremamente importantes a gente não consegue dar uma previsibilidade de controle para os nossos gastos sem aprovar uma reforma administrativa que tem sido há anos evitada pelo Brasil uma reforma tributária nosso sistema tributário é extremamente complexo extremamente difícil traz muita insegurança jurídica para o Brasil hoje de uma empresa gasta muitas horas mais de mil horas para planejar o quanto de tributos ela vai ter que pagar a melhor forma que ela vai pagar tributos no Brasil isso é completamente diferente da média mundial a gente gasta mais do que o dobro de horas as grandes empresas para lidar com a situação então a insegurança jurídica que a gente tem hoje em dia no Brasil é muito forte vai lembrar a questão dos precatórios que foram adiados ou seja que empresa no mundo vai querer vir para o Brasil investir pode até ganhar na justiça uma causa contra a União mas a União vira para você e fala olha devo não nego pago quando puder que é basicamente o que a PEC dos precatórios fez adiou o pagamento de precatórios uma vez que ele fica acima de um determinado limite então é muito importante que a gente de fato recupere estruturalmente as nossas bases para crescer e isso envolve a gente se tornar atrativo para investimentos porque o nosso estado como eu falei ele investe muito pouco então se a gente publicamente investe pouco o nosso governo investe pouco a gente depende cada vez mais do investimento privado para conseguir recuperar o crescimento recuperar a nossa produtividade está estagnada há anos e melhorar as condições para a sociedade porque a gente eu cuido muito de política fiscal e quando as pessoas falam ah você acha que tem que ter ajuste por ter ajuste não é isso é porque quem cuida do dinheiro acaba cuidando da sociedade não existe quem é mais afetado quando a gente tem descontrole fiscal descontrole macroeconômico porque o preço disso é mais inflação infelizmente é mais dívida é uma situação pior macroeconômica é um equilíbrio muito ruim que custa muito caro com juros muito alto e afeta justamente os mais pobres os mais vulneráveis então não é uma questão de você ser fiscalista de você querer arrumar as contas só para ficar bonito e etc é uma questão de você ter controle da situação econômica justamente para que os mais penalizados os mais vulneráveis não sofram com decisões políticas que não os representem porque hoje em dia é muito difícil a gente convencer a sociedade de que ela precisa de fato ter um reajuste no seu benefício previdenciário que ela precisa enfrentar uma reforma que corte seus benefícios quando a gente tem uma distribuição de recursos públicos tão desigual lá na parte política então acho que esses são os principais desafios eu acho que eles não são poucos eles como eu falei eles se acumularam muito ao longo do período eleitoral e para que a gente consiga caminhar com essas questões a gente precisa ter um acompanhamento de perto de tudo que está sendo feito hoje em dia lá pelo congresso pela área política do executivo e que a gente consiga de fato ver dentro do orçamento as nossas prioridades e principalmente um projeto de país que é algo que hoje em dia a gente não consegue ver infelizmente dentro do nosso orçamento obrigado obrigado Juliana muito complementar a sua fala a governança tratada pela Graziella você traz as questões objetivas que vão ter que ser resolvidas e essa combinação da agenda econômica e da agenda social gostei dessa última fala sua esse equilíbrio que tem um desafio enorme aqui no Brasil vamos agora passar para o capítulo da nossa política externa por favor professor Guilherme olha antes de começar a minha fala propriamente dita eu queria guardar e gravar o que a Juliana falou um áudio de whatsapp e mandar para todo o grupo de pessoas que eu acho que tem que ouvir muito claramente qual é o diagnóstico real da economia brasileira eu sou uma pessoa muito ignorante em termos econômicos acompanho noticiários não muito mais do que isso e eu confesso que eu tive uma dificuldade de reagir a esses argumentos do tipo a economia está bombando porque quando você olha para os números brutos eles te dizem uma história descontextualizada do que está acontecendo e aí essa fala me esclareceu muito entendi coisas que eu não imaginava conseguir absorver e acho que muita gente tem que ouvir com essa clareza o que está acontecendo com a nossa agenda econômica que eu acho que toca eu acho que toca também no ponto fundamental que a Graziella colocou que é como que no limite a governabilidade ela depende de um pacto político no congresso que hoje se facilita pelas questões partidárias sobretudo essa mudança que está acontecendo mas que sempre mantém aberta aquela porta da não exatamente da corrupção não exatamente da corrupção mas os mecanismos institucionalizados de distribuição de recursos muitas vezes da pior maneira possível e colocando em risco o próprio orçamento então sou muito grato às duas pelo que elas disseram e agora eu quero complementar entrando numa numa dimensão um pouco diferente que remonta aquilo que eu falei no início sobre o que está o que estava em jogo nessa eleição ser um conflito entre dois conceitos de democracia e eu faço essa referência porque o debate internacional sobre o que está acontecendo no Brasil ele se coloca muito na chave da democracia versus uma forma de autoritarismo eu confesso que como professor eu tenho um problema com essa dicotomia assim como a dicotomia civilização contra a barbárie ainda que eu entenda ainda que eu concorde com essas caracterizações elas são muito pouco eficientes para estabelecer qualquer tipo de parâmetro comum do debate o grande problema do Brasil e eu acho que a gente viu isso claramente no resultado das eleições é que a gente tem dois lados dois Brasis e com perdão da piada dois Brasis paralelos que tem muita dificuldade de encontrar denominadores comuns para o diálogo e em parte o meu alívio com o resultado das eleições no domingo diz respeito a possibilidade de um recomeço de um diálogo político amplo no Brasil que a gente efetivamente não teve ao longo dos últimos quatro anos mas eu acho que para isso a própria esquerda as forças progressistas ou a frente ampla que se forma em torno da candidatura do presidente Lula ela vai ter que virar a chave ela vai ter que mudar o seu registro ela vai ter que parar de interditar qualquer possibilidade de diálogo com aqueles que não elegeram não votaram efetivamente no presidente Lula e claro que esse diálogo eu não estou me referindo a todos aqueles que estão fazendo arruaça no Brasil hoje parando não sei quantas estradas federais fazendo barricada na frente de acesso ao aeroporto eu não estou falando disso mas a gente está diante de um número de 58 milhões de brasileiros que optaram por um caminho e que não é necessariamente um caminho antidemocrático mas que se baseia muito em percepções e identidades arraigadas que a gente de alguma forma vai ter que desmobilizar a gente vai ter que quer dizer qualquer caminho que nos leve a pacificação política do Brasil vai necessariamente passar por essas 58 milhões de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro voltando a questão externa e fazendo essa amarração eu acho que o mundo captou bem o que estava em jogo no Brasil nessas eleições de 2022 e de novo não se trata de civilização versus barbárie não se trata de democracia versus autoritarismo ainda que eu reconheça traços autoritários na agenda política do candidato derrotado mas eu acho que a grande questão que se coloca é que a gente está diante de uma visão liberal e pluralista de democracia como eu já antecipei na minha fala inicial em oposição a uma visão iliberal majoritarista de democracia e vejam que isso parte de uma incompreensão muito fundamental a respeito do que a democracia é eu sofro com isso em sala de aula porque na hora em que eu pergunto para os alunos alunos de 19 18 anos muito bem formados em geral sobre o que eles entendem por democracia as respostas muitas vezes variam do lugar comum da etimologia da palavra governo do povo alguns ainda tentam dar uma sofisticada falando em alguns critérios para que a democracia exista ou seja viável do tipo eleições mas pouca gente compreende que o fundamento básico da democracia de qualquer democracia está nas regras do jogo está no estabelecimento e na permanência de um conjunto de regras do jogo que permita não só que as pessoas participem do processo democrático seja votando seja de outra forma mas que também permitam canais de representação política mesmo daqueles que não venceram as eleições majoritárias a própria existência de um poder executivo e de um poder legislativo arbitrados pelo poder judiciário é que enquanto o presidente é eleito pela maioria dos eleitores o legislativo é um quebra-cabeça é um mosaico que representa a diversidade da sociedade e que justamente nessa figura complexa ainda mais de um país com 215 milhões de habitantes como é o Brasil é fundamental que se tenha esse equilíbrio e eu tenho a convicção de que a candidatura vitoriosa nessa eleição entende e respeita isso há problemas como sempre há o presidente Lula traz um passivo complicado que é a sua associação da sua própria imagem a escândalos de corrupção do passado que não vão embora quer dizer não há não há o que se faça para o Lula perder essa mácula que de alguma forma o persegue e não adianta também explicar o processo legal isso não vai mudar a cabeça das pessoas nessa altura mas a sensação que eu tenho e não só como pesquisador de política externa mas sobretudo como observador muito atento do movimento da extrema direita em nível global é que a visão da extrema direita sobre democracia e isso vale para o atual presidente Jair Bolsonaro é uma visão majoritarista que num primeiro momento não traz um grande problema porque ela também percebe a democracia como um empreendimento da maioria o grande problema é que a linha é muito tênue entre o que a gente chama de uma democracia iliberal ou majoritarista e aquilo que a gente chama de tirania da maioria eu sei que no abstrato é difícil pensar essas questões mas vejam vou pegar um exemplo de um país cujo primeiro ministro cujo chefe de governo abertamente propõe e defende um modelo de democracia liberal que é a Hungria a Hungria ela gerou um curto circuito na União Europeia porque é um país formalmente democrático um país que mantém um verniz institucional compatível com a nossa noção de democracia mas é um país em que o mesmo primeiro ministro com o mesmo partido veio ao longo dos últimos 12 anos capturando as instituições políticas do país capturar não é eliminar capturar não é destruir mas capturar significa que hoje é muito difícil ser oposição na Hungria é muito difícil ser oposição institucionalizada em partidos ou no parlamento mas também é muito difícil ser sociedade civil e tentar construir uma oposição de fora para dentro porque universidades foram expulsas do país porque a imprensa não é mais livre ela foi capturada pela própria pelo próprio governo pelo poder público e ainda que o verniz democrático prevaleça e subsista na Hungria é um país em que esse conceito de democracia da maioria acabou tiranizando as instituições democráticas então hoje eu olho para a Hungria e eu vejo um executivo que efetivamente controla o processo político em todos os níveis loteou a Suprema Corte capturou o Congresso silenciou a oposição e vejam eu não tenho problema absolutamente nenhum em dialogar com quem não acredita nas mesmas coisas que eu aliás essa é a função do professor mas a partir do momento em que eu percebo que não existe ponto de contato racional na conversa isso em larga escala se torna um problema concreto de ordem política para um país então a proposta do presidente Bolsonaro de uma democracia majoritarista ainda que ela não represente um problema original para a democracia ainda que ela não signifique um projeto autoritário de longo prazo e eu não acho que seja disso que se trata ela pode muito facilmente atropelar as instituições e se transformar em algo que eu acho que nenhum de nós quer para o país o mundo talvez é marcado pela experiência húngara pela experiência indiana pela experiência do presidente Donald Trump nos Estados Unidos é ver isso de maneira muito clara acontecendo no Brasil talvez a nossa capacidade como sociedade de perceber o que está acontecendo em meio a tudo que chega no celular pelo WhatsApp eu acho que essa capacidade ela fica menor para nós a gente está muito contaminado por um tipo de polarização radical que tira do horizonte o processo de longo prazo e as comparações possíveis internacionais eu escrevi outro dia na Folha de São Paulo um texto cujo título é o bolsonarismo e a americanização da política brasileira e o meu argumento ele vai justamente nesse sentido o que o projeto bolsonarista significou para o Brasil nesses quatro anos foi uma mudança completa na forma de pensar a democracia e a própria prática da política e por que eu chamo de americanização porque foi o processo que a gente viu acontecer nos Estados Unidos ao longo de vários anos mas que culminou na eleição do presidente Trump em 2016 isso significa que a extrema-direita brasileira com fortes relações transnacionais inclusive com a extrema-direita americana e com outros movimentos ela vai importar para o Brasil uma gramática um tom e uma substância que simplesmente não pertencem à realidade política brasileira o Brasil sempre se orgulhou e eu não quero aqui essencializar nenhuma identidade coletiva mas o Brasil sempre se orgulhou de ser um país plural de ser um país sincrético de ser um país multirracial ainda que com problemas variados e a proposta que foi avançada ao longo desses últimos quatro anos era de apagar essa pluralidade seja no sentido retórico seja no sentido concreto e de construir uma identidade que funde dois elementos cruciais como critérios de pertencimento a nação de um lado haja vista a apropriação da bandeira nacional e a fé do outro lado haja vista as referências intermináveis a Deus ao cristianismo a uma certa supremacia cristã como se o Brasil só pertencesse às pessoas que acreditam no mesmo Deus do presidente da república é claro que a equação é muito mais complexa mas o que eu quero dizer é que nesse processo de americanização da política nacional nesse processo de conversão do Brasil plural do Brasil miscigenado para uma ideia de Brasil total em que nação e fé se fundem numa coisa só a gente acaba abrindo espaço para um conceito democrático que não é compatível com a nossa própria trajetória democrática vejam que a própria linguagem mudou o presidente Bolsonaro desde o primeiro dia de governo ou mesmo antes desde a época da campanha presidencial ele nunca aceitou negociar fazer concessões e conversar com ninguém ainda que tenha conversado ainda que tenha feito pactos nos bastidores por trás dos panos a linguagem era sempre adversarial quem discorda é traidor quem pertence a outro campo ideológico é inimigo e que é uma visão que no Brasil nunca teve exatamente um lugar o projeto da nova república é um projeto plural que nunca comportou esse tipo de linguagem e desde fora a sensação que eu tive acompanhando os editoriais ouvindo as pessoas conversando com jornalistas é que todos têm a sensação de que o grande risco do Brasil caso o presidente Bolsonaro fosse reeleito era o risco que os americanos sofreram se o presidente Donald Trump tivesse sido reeleito nos Estados Unidos e que culminou num episódio dramático que foi a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 talvez a maior crise da democracia americana desde a guerra civil 150 anos atrás então a gente percebe que os interlocutores estrangeiros não desejam para o Brasil aquilo que eles estão vendo acontecer em outros países e com riscos muito grandes e em certo sentido isso explica aquela que tem eu não sei se é exatamente verdade e factual mas é uma piada que circulou nesses últimos dias demorou 38 dias para o presidente Bolsonaro reconhecer a vitória do Biden quando ele ganha as eleições nos Estados Unidos demorou 38 minutos para o presidente Biden reconhecer a vitória do Lula nas eleições do Brasil o próprio mundo compreendeu que diante do avanço de um tipo de mentalidade característica do bolsonarismo e de um tipo de extrema direita que como eu falei extremamente transnacional a melhor forma de evitar que isso se aprofunde no Brasil é cortando qualquer possibilidade de apoio de suporte internacional a esse projeto e isso explica o fato de que em menos de 24 horas 90 países do mundo congratularam a vitória do presidente Lula seja pelas redes sociais seja por meio de ligações telefônicas então esse me parece um ponto muito relevante para a gente poder pensar que além de refletir claro um isolamento do presidente Bolsonaro internacional que se construiu ao longo desses quatro anos isso também reflete uma certa coordenação internacional de dizer olha a democracia do Brasil pode estar em risco então a gente tem que se antecipar a esse movimento e todo mundo reconheceu o resultado das eleições algum chefe de estado antes mesmo das instituições domésticas reconhecendo esse processo eu acho que isso acabou desarmando qualquer possível contestação que poderia aparecer no horizonte do tipo eleições fraudadas tentativas de sabotagem ou coisa do tipo e vejam que o próprio movimento de paralisação das ruas ele está aí insuflado pelo silêncio do próprio presidente que ainda não se posicionou mas ele arrefeceu ou pelo menos a gente espera que ele arrefeça como um movimento amplo e eu não acho ao contrário do que algumas pessoas com mentalidade conspiratória creem que o presidente Lula faz parte de um grande esquema internacional globalista e que a felicitação ao presidente Lula significa é a comprovação dessa teoria conspiratória de que ele está conectado com o foro de São Paulo com não sei o que mas a convicção que eu tenho é de que o presidente Lula significa muito mais do que a figura a própria figura ainda que ele tenha sido um presidente muito bem sucedido em termos de política externa no passado o presidente Lula significa o início de uma nova etapa no Brasil para a qual a comunidade internacional está muito animada porque o Brasil ele volta de alguma maneira a sua relevância costumeira ou pelo menos a relevância que o Brasil atingiu nos últimos 20 anos isso para nós é importante como país e eu acho que para o mundo é importante também porque sem querer ser bairrista mas eu acho que o mundo se beneficia das contribuições que o Brasil pode dar em várias áreas do meio ambiente a direitos humanos passando por não proliferação nuclear e saúde pública global o Brasil sempre teve um papel de liderança fundamental nesse processo agora como eu falei no começo e já caminhando para a conclusão o presidente Lula vai ter uma batalha morro acima não vai ser simples ele vai ter uma dificuldade enorme na transição vai ter uma dificuldade para governar como a Graziella lembrou bem vai ter uma dificuldade para organizar pautas mas se tem uma coisa que no Brasil acaba sendo bom porque não depende tanto da relação com o legislativo é a política externa ela está muito concentrada na mão do poder executivo então ele vai ter um pouco mais de liberdade para fazer iniciativas e pensar coisas que possam contribuir para a recolocação do Brasil no mundo e para de alguma forma a desmobilização desse outro lado que na verdade é parte do mesmo Brasil e o Lula vai ter três desafios nessa luta morro acima em termos de política externa o primeiro desafio eu acho que é recolocar o Itamaraty dentro do jogo da formulação da política externa brasileira o Itamaraty foi muito maltratado ao longo de muitos anos não começou no Bolsonaro começou no governo Dilma e talvez o auge desses maus tratos tenha sido o ex-chanceler Ernesto Araújo que desmoralizou o Itamaraty em muitos sentidos e os diplomatas são 1.500 no Brasil sentiram isso de maneira muito clara alguns aderiram mas a maioria ficou muito frustrada com aquilo que o Brasil deixou de contribuir nas relações internacionais parece uma uma constatação óbvia e uma tarefa simples mas recolocar o Itamaraty nessa estrutura não vai ser simples por uma razão a política externa não é mais só feita pelos diplomatas hoje você tem a possibilidade real de se ter uma secretaria especial para mudanças climáticas no governo Lula que vai fazer política externa tanto quanto o Itamaraty você vai ter uma secretaria de assuntos estratégicos ou o Ministério do Meio Ambiente ou o Ministério da Agricultura que vão no mínimo coordenar com o Itamaraty posições internacionais mas tirando aquele protagonismo ou aquele monopólio que o Itamaraty tradicionalmente exercia em campos importantes da política externa o segundo desafio que eu acho que essas últimas 48 horas já tem mostrado que não vai ser difícil superar é o desafio do reconhecimento internacional da credibilidade internacional que o Brasil busca resgatar principalmente no nível bilateral a gente viu com diferença de minutos o presidente Vladimir Putin da Rússia e o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia felicitando o presidente Lula ambos o chamando de amigo então há claro um charme aí também nessas mensagens mas a gente viu com poucos minutos de diferença o presidente Biden e o presidente Maduro ou seja existe uma inércia existe uma memória afetiva do universalismo promovido pela política externa do governo Lula que certamente não se repetirá do jeito que foi nos anos 2000 porque as condições mudaram dramaticamente mas que de alguma forma ajudarão o presidente Lula a amealhar legitimidade internacional para fazer essas coisas daqui para frente e por fim eu acho que o Lula tem uma grande oportunidade de recuperar a liderança brasileira em grandes iniciativas internacionais quer dizer para muito além da credibilidade brasileira no mundo esse aspecto da liderança ele ficou muito muito secundário ou mesmo desapareceu durante os anos Bolsonaro porque dentro da grande teoria conspiratória do globalismo o Brasil abriu mão de participar de muitos debates internacionais desde o clima até temas de segurança internacional não nos esqueçamos que foi Ernesto Araújo que disse numa reunião do Conselho de Segurança vamos parar de falar em multilateralismo porque é uma palavra ideológica então aquela que a reputação internacional do Brasil de fato que é justamente a sua capacidade de liderar e de articular temas multilaterais ela promete ser recuperada e resgatada nesse momento e eu acho que o Lula está muito bem equipado para fazer isso não só pela própria imagem não só pela própria personalidade mas pelo fato de que existe muita gente com ele que embarca nesse projeto a frente ampla que foi formada em torno do Lula ao longo da campanha ela é capaz de reposicionar o Brasil em muitos temas internacionais de relevância tentando de alguma forma resgatar essa credibilidade que o Brasil acabou perdendo nos últimos tempos e eu fecho insistindo o Brasil é importante demais para a gente ignorar a sua capacidade de liderar e a sua capacidade de contribuir substantivamente e eu acho que se tem uma área em que o Brasil pode recuperar muito rapidamente a sua capacidade de influência é justamente na política externa obrigado Obrigado Guilherme pela conclusão dessa mesa projetando o Brasil como uma nova liderança no futuro Oxalá e Socorro especialmente nos temas ligados ao meio ambiente mudanças climáticas acho que passamos agora para a fase de mais de conclusão vamos ouvir algumas intervenções de pessoas que estão pela internet e aqui na sala também quem quiser se inscrever a gente pode passar o microfone para brevíssimas pontuais questões se possível a Camila já pediu a palavra aqui você ali atrás também você quer começar vamos começar então pelo virtual por favor Aliane pessoal vou pedir licença vocês estão presencialmente é que a gente também tem o nosso público virtual então tem aqui algumas perguntas quero saudar tanto a gente está com o streaming tanto para o YouTube da Cais Brasil quanto do diálogo político em espanhol para toda a América Latina e estão bastante engajadas inclusive queria saudar todos vocês obrigada pelas intervenções pelas palestras eu tenho aqui a gente selecionou três perguntas pode fazer uma para cada fazer essa primeira rodada e a gente já abre para o nosso público presencial bom a pergunta da Marilene Mariotoni eu acho que eu vou encaminhar diretamente para Graziella acha que o presidente Lula conseguirá acabar com o orçamento secreto que fere o princípio constitucional da transparência então já foi uma questão também já levantada pela Juliana então acho que como ficariam essas articulações com o Congresso que tem interesse diretamente na questão do orçamento secreto uma segunda pergunta eu vou encaminhar diretamente para a Juliana da Marceano que é sobre o que esperar das primeiras ações da economia no novo governo claro que muita coisa você também já explanou para a gente e eu achei interessante a parte do waiver ou seja esse vale para que o governo pense numa nova âncora fiscal acho que essa questão da âncora fiscal ela pode ser compreendida nessa pergunta e do Juan Pablo Lira a América Latina representa menos de 10% da população mundial mas aproximadamente 30% dos que morreram na pandemia eram latino-americanos queria encaminhar também diretamente para você Casarões como que a gente pode pensar a questão da integração agora uma articulação melhor em questões que no passado foram diplomacia da saúde global que não foram bem articuladas na região como que a gente pode pensar isso no novo governo nos próximos 4 anos começamos a sentar com você vamos responder já por favor então Grazela obrigada bom achei ótimo ter essa provocação porque foi o que ficou faltando falar mesmo faltando os slides bom tem o sobre orçamento secreto eu acho que tem que fazer duas distinções fundamentais a primeira é que uma dimensão é o orçamento impositivo outra dimensão é o orçamento secreto quer dizer Zé Mari lembrou muito bem que já faz muito tempo que a Conrad fala sobre esse debate da reforma política e duas ou três semanas atrás eu estava trabalhando com um texto do David Fleischer para a Cadernos Adenauer acho que de 2004 ou 2003 quando estava todo mundo debatendo o sistema eleitoral o Fleischer estava falando olha o sistema político vai mudar de cabeça para baixo no Brasil o dia que o orçamento virar impositivo não dito e feito significa que você vai mudar a proporcionalidade desse equilíbrio de poderes entre legislativo e executivo então uma dimensão é essa outra dimensão é a forma como isso é conduzido que leva a essa falta de transparência que é absolutamente prejudicial como muito bem colocou a Juliana Damasceno agora há pouco eu não poderia colocar melhor então acho que a primeira coisa é fazer essa separação eu acho que é muito difícil a gente mexer no orçamento impositivo certo? acho que o orçamento secreto ele é possível de mexer sim e eu entendo que isso seria também prerrogativa do judiciário eu não sei se eu vejo o Lula conseguindo fazer isso sozinho eu não sei se eu vejo qualquer chefe do executivo sozinho levando essa empreitada eu acho que isso precisaria inclusive ser uma coisa que tivesse a participação do judiciário porque de fato é uma é algo que é do dever ser é do campo do juízo de valor é mais do que do campo democrático é preciso saber para onde vai o recurso é preciso ter transparência pública na execução então eu entendo que há possibilidade sim dessa dimensão de ser secreto ser mudada mas eu não vejo a possibilidade de mudar a dimensão do impositivo qual que é a vantagem de você mudar essa dimensão secreta é que se você muda muda a dimensão secreta você consegue também diminuir o montante porque você consegue colocar as barreiras que você tinha antes dele ser secreto quer dizer você estabelece um limite máximo que ele é para a emenda individual se o parlamentar sozinho quer colocar uma emenda esse limite é baixo se esse parlamentar ele tem mais o apoio de todo mundo do seu estado você aumenta esse limite porque você já viu uma ação coletiva então minimamente concatenado você entende que esse recurso é mais bem aplicado então acho que a possibilidade vai ser algo evidentemente não vai ser fácil de ser processado para o legislativo mas eu vejo a possibilidade sim se houver a participação do judiciário muito obrigado essa pergunta é só um detalhe a Marilene Mariotoni é diretora da Associação Paulista de Municípios lá em São Paulo e é uma entusiasta também do federalismo fiscal da descentralização acho que a pergunta veio por aí também por favor quero fazer um breve comentário a resposta da Graziella não poderia concordar mais mas é tão difícil lidar com a situação que a gente já teve alguns questionamentos no judiciário no final do ano passado em novembro houve uma suspensão na execução dessas emendas por parte da ministra Rosa Weber que acabou caindo depois porque o congresso aprovou uma medida que regulamentava mas não trazia transparência para essas emendas de relator e uma das regras que ficou estabelecida nesse novo regulamento era justamente que haveria um limite para essas emendas elas não seriam descontroladas e que esse limite seria igual a soma das atuais emendas impositivas de bancada individuais e desde então esse teto se tornou o piso para o ano que vem a gente vai ter exatamente a mesma quantidade de emendas de relator igual ao que a gente tem de emendas positivas 19 bilhões então o que era para na verdade ser um limite era para na verdade funcionar como um mecanismo de controle acabou sendo um mecanismo institucionalizado legalizado de ter essas emendas dentro do orçamento e agora depois das eleições a gente espera novamente que o STF dê direção para essa questão justamente porque afeta muito desequilíbrio federativo e isso faz parte da resposta do waiver que foi feita para mim quando a gente fala principalmente da recente decisão do ICMS que limitou a alíquota em cima dos quatro principais bases tributáveis dos estados no caso telecomunicações energia combustíveis e transporte a gente vê o quanto a gente tem um desafio pela frente nos próximos quatro anos nessa questão federativa principalmente porque quando a gente fala na prestação de serviços públicos educação saúde segurança principalmente a gente vê que elas estão em grande parte concentradas nos subnacionais ou seja nos estados e nos municípios mas a gente não vê e esse é um debate que se arrasta há anos uma capacidade uma autonomia arrecadatória correspondente agora recentemente com essa questão do ICMS a gente já está vendo uma queda real na arrecadação do ICMS esse desafio vai ser ainda maior e portanto faz parte dessa discussão de waiver faz parte dessa discussão de espaço fiscal saber exatamente o quanto a gente vai ter de despesa permanente a questão do waiver ela vai depender principalmente de quais são as promessas que o candidato Lula atual próximo presidente vai conseguir colocar ou não dentro do orçamento uma das promessas dele além dos 600 de auxílio Brasil era justamente os 150 reais para cada família com crianças até 6 anos o impacto total dessas duas questões é cerca de 70 bilhões que não estão no orçamento do ano que vem então a gente já tem aí 70 bilhões o déficit previsto para o ano que vem ou seja o desequilíbrio era de 60 bilhões a gente já tem praticamente o dobro só com essa medida então o tamanho do waiver ele vai ser relevante eu falei que a questão não era muito do tamanho ele é relevante mas principalmente o que a gente vai colocar depois do waiver como que a gente depois dessa licença para gastar resolve de fato o médio e longo prazo quanto maior for o waiver pior vai ser mais rígida vai ter que ser o nosso novo acabou-se fiscal e eu quero só chamar a atenção para uma questão que a gente não está discutindo que é a questão do financiamento dessas despesas permanentes a LRF lei de responsabilidade fiscal estipula que toda despesa permanente de caráter continuado ela precisa ter uma fonte de financiamento também permanente a gente está discutindo sobre espaço sobre como que a gente consegue gastar mais mas a gente não está falando como a gente vai financiar essas despesas de forma permanente a gente já tem uma carga tributária muito alta no Brasil é nível de país desenvolvido nossa carga tributária então a gente infelizmente vai ter que voltar para esse debate de aumento de carga seja através da tributação de dividendos que tem sido muito falada seja através de novos impostos mas a gente de fato vai ter que ter algum tipo de revisão nas despesas como eu falei que a gente evita esse debate há muito tempo ou algum tipo de aumento de carga para conseguir financiar esse tipo de espaço e por fim eu queria falar que a gente inverte muito o debate a gente está sempre falando sobre um waiver o waiver é essa gordura extra essa margem para gastar e a gente esquece que a gente tem que olhar para dentro do orçamento a gente esquece quando a gente tenta discutir como viabilizar um espaço por fora do orçamento é como se tudo que estivesse dentro do orçamento tivesse ali seu lugar garantido fosse meritório e isso não acontece a gente falou aqui das emendas do orçamento secreto existem inúmeros outros gastos principalmente com as regalias do judiciário que a gente sabe que são extremamente custosas para o nosso orçamento e que no caso a gente precisa rediscutir a gente não tem que pensar só por fora a gente tem que pensar em certa flexibilidade dentro do orçamento para que a gente consiga gastar melhor de forma mais sustentável obrigado Juliana avançamos já Guilherme por favor se puder tratar da América Latina eu sei que a pandemia foi mais o pano de fundo da pergunta mas eu quero fazer um comentário a respeito da pandemia que é o seguinte a gente buscou nesses últimos dois anos muitas correlações para entender se havia algum traço mais ou menos comum aos países que sofreram mais que tiveram mais mortes enfim e tem duas variáveis que podem ser utilizadas para explicar uma resposta menos eficiente ou uma situação de mortes ou internações mais dramáticas na pandemia o primeiro é governos populistas e a gente vê que tem aí uma interlocução muito clara entre um tipo de populismo que não é de direita ou de esquerda e o resultado total de mortes Estados Unidos em primeiro lugar Brasil em segundo lugar México em terceiro lugar e existe um negacionismo característico do líder populista que pode ter induzido a um tipo de resposta coletiva à pandemia e o outro elemento que explica uma parte dessa história trágica é a descontinuidade de governos ou a instabilidade de governos que conduz a uma descontinuidade de políticas públicas sobretudo na área da saúde infelizmente a América Latina ela reúne essas duas características de maneira muito clara você tem muitos governos de corte populista de direita ou de esquerda e ao mesmo tempo uma descontinuidade em determinadas áreas de políticas públicas essa é a razão pela qual por exemplo um país como a Venezuela por pior que esteja do ponto de vista social político etc não teve um resultado tão ruim em termos da pandemia porque houve uma forma de lidar com o problema que foi contínuo o Brasil no mesmo período teve sei lá quatro ministros e meio da saúde então essa é a grande questão que talvez explique um pouco do processo o presidente Lula ele tem uma uma inclinação natural a pensar o lugar do Brasil na América do Sul ou na América Latina mais ampla mas eu acho que a América do Sul pensando naquele que é o espaço quase que natural da projeção da política externa brasileira e ele já fez isso no começo dos anos 2000 ele tem uma uma história longa de construção de mecanismos de integração regional ele não inventou todos eles o Mercosul já tinha sido criado 12 anos antes de o Lula tomar posse mas o Lula investiu muito durante o seu período na presidência nesses mecanismos de integração regional notadamente dois a UNASUL que foi criada em 2008 como uma espécie de bloco político sul-americano que inclusive a Ariane tinha um conselho de saúde pública que foi desmobilizado e a CELAC que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos que nunca teve uma grande projeção ou expressão política mas que foi criada como mecanismo de diálogo dos 33 países que compõem a América Latina num sentido mais amplo então acho que o Lula vai voltar naturalmente para esse espaço que é um espaço vamos dizer ele não é o ponto final mas ele sempre é o ponto inicial do exercício da liderança brasileira dali o Brasil pode se expandir para outros lugares para outras regiões e para outros temas mas a América do Sul acaba sendo a plataforma natural de onde o Brasil consegue se lançar qual que é o grande desafio ao contrário de 2003 quando a gente começava a falar de uma onda rosa varrendo a América do Sul vários governos de esquerda foram eleitos em vários países Argentina Chile Brasil Venezuela tinha já o Chaves Evo Morales etc é que agora a gente tem um problema real com relação a Venezuela em 2003 a Venezuela não era uma ditadura já era um regime de inclinações autoritárias com o chavismo você pode até dizer que sim mas o que a Venezuela se transformou é muito diferente então a gente inclusive viu na campanha eleitoral brasileira o uso a instrumentalização da Venezuela como forma de assustar o eleitorado olha se o Lula foi eleito o Brasil vai começar as pessoas vão começar a comer cachorro vão começar a passar fome vão começar vai se transformar na Venezuela essa era a grande mensagem que já tinha sido usada em 2018 e foi usada ainda mais em 2022 qual que é o problema a Venezuela de fato representa uma barreira política até para a imagem da esquerda latino-americana e a gente teve uma onda recente que eu acho muito interessante ainda não sei avaliar se é boa ou se é ruim com a eleição do Boric no Chile com a eleição do Petro na Colômbia então a gente tem ali uma força da esquerda da América Latina que se divide de um lado autoritário a Venezuela a Nicarágua se quiser e de um lado progressista democrático que é o Chile e a Colômbia e eu não tenho dúvida de que o Brasil está do lado o Chile e a Colômbia mas a grande questão que eu acho que se coloca e seria o grande trunfo do presidente Lula caso ele queira investir nisso é usar todo o potencial diplomático do Brasil usar todo o carisma que o Lula tem e que continua tendo mesmo aos 77 anos para encaminhar uma solução consertada da Venezuela pós-Maduro se o Lula conseguir emplacar uma solução diplomática para essa profunda crise civil que a Venezuela já vive há alguns anos e constitucional e tal eu acho que o Lula sai dos seus quatro anos de mandato com um legado importante do ponto de vista diplomático mais que liderança do clima mais que liderança em termos como direitos humanos ou saúde o encaminhamento da questão venezuelana é como se fosse uma redenção para a própria democracia latino-americana eu acho que é esse caminho que ele vai ter que investir e claro disso se viabiliza todo e qualquer projeto de integração regional daqui para frente Obrigado Guilherme temos 10 minutinhos antes do encerramento temos 2, 3 perguntas Camila você e você muito breve a gente já encerra depois a última palavra de vocês já fazem também as considerações finais então o microfone aqui por favor Bom dia essa Camila Diniz queria perguntar para o Guilherme esse silêncio do atual presidente Bolsonaro de 48 horas após a eleição e também dos fatos que estão acontecendo de manifestações inclusive no tempo que a gente está aqui eu vi que piorou inclusive no Rio ele sempre disse de muitos ídolos muitos presidentes ídolos isso se adere também ao que o Trump fez do vice se encarregar da transição do vice parabenizar e o Trump dá uma recuada se adere a isso também o Bolsonaro estaria seguindo essa tendência vamos colhejar a segunda e a terceira depois a gente traz para a mesa Oi antes de mais nada queria parabenizar excelente apresentações eu acho que Guilherme Casarante poderia mudar o título para o Brasil voltou também acho que é muito interessante a gente pensar essa questão da política externa mas uma coisa que me angustia vendo vocês falando desde a eleição é como nós professores intelectuais públicos think tanks instituições políticas como a gente ajuda a desarmar também que tipo de iniciativas eu confesso que eu particularmente tenho uma interlocução com os militares eu vejo a opinião pública muito achando que os militares pensam de uma forma como na prática diferente acho que a gente tem que pensar um projeto para fazer uma opinião pública mais informada para a segurança segurança e defesa o que vocês sugeririam tópicos para a gente de uma maneira geral se posicionar nesse momento o que a gente pode fazer obrigado por favor minha pergunta é para a mesa um deles como incluir a maioria afroascendente descendente nos benefícios da democracia do Brasil o Brasil é a segunda população africana no mundo só depois da Nigéria ou seja desde a abolição no século XIX e a república foi um pouco uma retaliação pela abolição que essa população está excluída como incluí-la muito bom mais uma para fechar aqui então a roda aqui na frente opa aqui por favor eu sou Cristina do México e eu venho acompanhando a eleição pela Fundação com a LENAL e me chama a atenção muito do que vocês falavam sobre a representação dos canais de representação política que precisam para a pacificação e do assunto da fragmentação do voto porque isso é uma coisa que também acontece em muitos países latino-americanos incluindo o México mas eu acho me pergunto qual deveria ser quais vocês acham que poderiam ser os canais ou a representação que nós teríamos que orientar no Brasil e em geral em América Latina porque esse assunto da representação está muito complicado confusa ou seja a fragmentação do voto é uma complicação da representação e da identidade dos eleitores se estão sendo representados ou como se sentem representados qual teria que ser o enfoque dessa representação democrática para fazer esses canais para a pacificação política e também pensando da leitura que eu externamente percebi nesse processo eleitoral é que a eleição não é tanto parece nem tanto de um futuro com esperança mas sim de uma contenção resignada a um pior futuro ou seja isso dificulta a representação porque não estamos identificando um projeto mas sim apenas evitando outro então onde poderíamos considerar essa representação democrática que permitisse a unidade de pacificação e a unidade no voto ai meu Deus bom vou começar de trás para frente acho que temos pouco tempo vou só passar rapidamente bom Cristina acho que você foi num ponto muito fundamental entendo que seja uma questão não só na América Latina esse desencanto e essa dificuldade com se identificar com algum projeto político não é uma particularidade inclusive não só da América Latina é uma crise da democracia mundial e eu entendo que falta uma certa um certo consenso dentro da sociedade para que isso consiga se refletir na representação política eu acho que a gente está um passo atrás ainda está num momento de transição da sociedade e esse momento de transição da sociedade se reflete na representação política e assim eu entendo que no campo da direita no Brasil os partidos políticos estão com uma dificuldade de entender esse eleitorado no campo da esquerda talvez isso esteja mais organizado até por meio das federações os partidos talvez mais organizados do que jamais já foi mas no campo da direita isso ainda está muito confuso e o eleitorado está confuso por causa disso também eu falei talvez eu tenha tido um ponto de vista bem otimista dessas questões poderem se organizar em torno de agremiações partidárias daqui em diante mas eu acho que para essa representação acontecer ela precisa primeiro se realizar socialmente e é um período de transição então não sei se é algo que vai acontecer muito rápido não acho que isso vai levar um tempinho é isso que eu diria e eu queria só dar algumas palavrinhas sobre a população afrodescendente e o que está sendo feito e o que pode acontecer a gente teve alguns primeiros movimentos no sentido de incluir essas pessoas na participação política a gente tem uma subrepresentação de negros no Brasil que é assim brutal nesse primeiro movimento se fez pela autodesignação que foi talvez um problema então a gente não conseguiu medir se teve impacto ou não teve impacto da nova regra para incluir mais deputados enfim mais representantes dessa dessa origem mas enfim eu acho que é um caminho eu entendo que seja um caminho parecido o que aconteceu quando começou a ter cotas nas universidades eu espero que o caminho siga que ele não pare porque a representação das mulheres claramente parou foi um infelizmente não deu tempo de eu checar lá mas foi uma as notícias não são boas se a gente conseguir seguir colocando um pouquinho mais incluir essas pessoas na esfera de poder eu entendo que seja um caminho interessante mas também há outras vias que são fundamentais inclusive do ponto de vista eu estava falando das universidades é preciso pensar em outras instâncias de permanência não só de inclusão e também de incluir as pessoas no serviço público enfim isso tudo vai depender muito de como a governabilidade se construir e de que em torno de que questões isso se formar infelizmente vocês estão me ouvindo sim não só para complementar essa questão de como que a gente consegue tratar da questão afro na prática tem a questão da representatividade e para mim começa a partir disso é claro que existem outros mecanismos como você falou não só de inclusão mas de permanência a gente deve atuar nas duas frentes mas principalmente com políticas ativas não dá para a gente esperar que as empresas tenham essa consciência se a gente não tem ministérios que são representativos da sociedade então internamente uma política mais ativa também fomenta e ajuda essa questão no mercado na esfera privada e em outros órgãos a cota eu acho que é só o início de uma empreitada que ela é muito mais profunda do que a gente de fato leva a sério e sobre a questão dos bullets que você pediu de recomendações eu acho que eu sou a mais nova aqui inclusive quando eu cheguei alguém me pergunta assim quanto você tem? porque não esperava que eu fosse estar aqui e como uma pessoa nova eu vejo outras pessoas da minha idade tendo muita muita expectativa sobre o futuro e acho que a questão da internet ajudou muito a gente a conhecer os nossos candidatos mas também disseminou muita fake news então acho que se a gente tiver um uso mais adequado das redes sociais de todos os canais também que foram mencionados para conseguir fazer esse acompanhamento do governo para conseguir fazer essa cobrança não apenas para a gente ficar divulgando meme ficar falando sobre algumas coisas que são mais engraçadas mas para que de fato a gente tenha informação porque hoje em dia a gente tem mecanismos extremamente potentes para ter informação o Brasil a gente tem inúmeros problemas nas finanças públicas mas nós temos o portal da transparência inúmeros portais de acompanhamento se eu quiser agora saber quantos precatórios foram expedidos nos últimos dias eu entro num site e está lá tudo registrado então a gente tem ferramentas elas precisam ser melhor divulgadas disseminadas o acesso a elas eu brinco que é uma coisa que eu realmente acho a gente precisava ter educação financeira uma educação um pouco pública para entender hoje em dia as pessoas não entendem porque elas pagam impostos existe uma pesquisa inclusive muito famosa feita pela FGV que verificou que boa parte da população brasileira acredita que não paga impostos no consumo de bens básicos porque não tem o costume de olhar a nota fiscal que hoje em dia discrimina o quanto de impostos a gente paga na aquisição de bens antigamente não era assim então um pouco dessa consciência política utilizando os mecanismos que a gente tem melhores do que nunca eu acho que é um passo fácil de se fazer e o primeiro para a gente começar a ter de fato esse acompanhamento um pouco mais de perto da sociedade do governo que a gente tem essa cobrança que é muito importante primeiro vou falar do geral depois eu volto para a pergunta da Camila acho que a Graziella colocou um ponto importante que o problema da frustração com a democracia não é brasileiro não é latino-americano ele é global isso tem a ver com mil coisas inclusive com a situação econômica do mundo a gente vê que as democracias começam a derreter pós 2008 com tempos diferentes obviamente e a própria extrema-direita ela se constrói em cima disso no ressentimento em cima do medo do ódio que são sentimentos que vão pairando sobre as sociedades diante de insegurança econômica por exemplo diante de insegurança identitária acho que são coisas que a extrema-direita sabe mobilizar muito bem melhor do que a esquerda melhor do que qualquer outro campo ideológico na política agora o problema da representação acho que ele tem três níveis você tem uma representação macro que seria o governo ou os governos federal estaduais você tem uma representação mesmo que são os partidos políticos que perderam muita credibilidade no Brasil tem um elemento adicional que é a Operação Lava Jato e que acabou minando a nossa confiança nos partidos políticos que já era baixa e ficou ainda mais baixa a gente começou a associar partido político a corrupção partido político a velha política e aí como a Graziella comentou mais cedo você tira os mecanismos de accountability aí o Bolsonaro vai lá e institui um governo sem partidos que no fundo é um governo de lobistas que não tem compromisso com absolutamente nenhuma causa pública e que não tem nem por que se preocupar com isso mas você tem uma representação no nível micro também eu acho essa importante a expressão eu não sei se tem uma expressão em português que funciona tão bem como a expressão em inglês que é grassroots é a democracia que parte de baixo pra cima e o Brasil não tem uma cultura de democracia construída de baixo pra cima por incrível que pareça o único partido político que investiu na democracia de baixo pra cima ao longo da nossa história recente foi o PT só que num momento em que o PT conseguia viabilizar essa democracia de baixo pra cima ancorada em duas forças políticas importantes da sociedade os sindicatos e as comunidades eclesiais de base que é a igreja católica de base esses elementos não existem mais na sociedade ou pelo menos não com a mesma força que você tinha os sindicatos foram substituídos por uma precarização tremenda do trabalho e a igreja católica foi basicamente removida das bases e foi substituída pela teologia da prosperidade neopentecostal em outras palavras enquanto o PT enquanto a preocupação dos partidos políticos mas especialmente de partidos de corte progressista como é o caso do PT não conseguir estabelecer um diálogo com aquela que talvez seja a instituição mais capilarizada do Brasil hoje que é a igreja evangélica você não vai conseguir construir uma democracia de baixo para cima acho que o problema da representação passa por um problema de diálogo fundamental com forças políticas que ficaram excluídas muito tempo do projeto político nacional e eu volto ao problema a extrema direita no caso brasileiro representada pelo presidente Bolsonaro ela soube entender quem estava fora do jogo quem estava por alguma razão ressentido com a maneira como a política deixou de representá-los empoderou justamente essas pessoas que estavam fora do sistema trazendo-os para dentro criando um senso de identidade ou de pertencimento coletivo muito poderoso cidadão de bem patriota pessoa que acredita em Deus eu acredito em Deus mas Deus talvez não faça parte da minha identidade pessoal de maneira tão central como para pessoas que foram trazidas para dentro do sistema justamente porque acreditam em Deus então é esse mecanismo que o Bolsonaro mobilizou muito bem e que a esquerda Monique tem que ajudar a desmobilizar a questão é que só com diálogo e só com trabalho de base e Mano Brown já dizia a esquerda perdeu a base completamente enquanto que o Bolsonaro conseguiu ocupando o espaço digital muito precocemente Bolsonaro já já tem lá site canal no YouTube desde 2010 2011 acho que o Bolsonaro com isso conseguiu chegar a pessoas e a grupos que a esquerda partidária não conseguiu chegar acho que a esquerda tem que se atentar para isso artistas são importantes intelectuais como nós são importantes claro que são mas o trabalho de base é insubstituível em qualquer democracia e eu acho que a esquerda perdeu o bonde da história durante muito tempo e agora vai ter que recuperar isso ainda mais porque volta ao poder Camila muito brevemente não se trata de uma estratégia do Trump mas é uma estratégia da extrema direita e que se revela em vários episódios globais mas nos Estados Unidos inclusive que é o seguinte a extrema direita ela tem como eu falei um incômodo com o conceito liberal de democracia a extrema direita não gosta da institucionalidade democrática ela gosta de uma democracia que na melhor das hipóteses é direta do tipo eu líder supremo te represento porque eu falo coisas que você se identifica enfim as próprias falas do Bolsonaro né gente supremo é o povo supremo é o povo e na verdade é uma luta contra a instituição STF então essa evocação do povo o tempo inteiro é uma característica do populismo uma característica do populismo de direita em particular e que toca lá nos Estados Unidos como toca aqui o que explica o silêncio do Bolsonaro talvez ele não esteja nem pensando no Trump a essa altura ele está pensando no próprio futuro político mas o silêncio do Bolsonaro revela um dilema muito crucial que ele está vivendo lá no Palácio do Alvorada sabe-se lá o que ele está pensando mas o dilema é o seguinte ele sai com um estoque de 58 milhões de votos dessa eleição como eu já coloquei ele sai como principal líder de oposição e o segundo maior líder político da história recente do Brasil então com relação a isso eu não tenho nem o que dizer o Bolsonaro é grande ele é muito grande o problema é que essa grandeza o cacifa o viabiliza para ser candidato a presidência em 2026 se o Lula errar isto aqui o Bolsonaro volta a presidência da república energizado e o Bolsonaro sabe disso talvez não tenha clareza agora mas ele sabe que isso é possível o Trump talvez volte a ser presidente nos Estados Unidos isso é possível agora o dilema se coloca na seguinte questão o modus operandi a forma de atuação da extrema direita ela depende da radicalização e do tensionamento permanentes e aí que se coloca o problema se o Bolsonaro concede reconheço a vitória do Lula tchau volto daqui a quatro anos vou fazer oposição obviamente ele desmobiliza a base que o sustenta na essência porque a base precisa dessa radicalização a base precisa estar na rua fazendo piquete fechando fechando estrada por uma convicção por uma causa por uma crença qualquer então o silêncio ele é o lugar mais confortável do Bolsonaro porque ele não precisa conceder e pagar de fraco de democrata quando parte dos apoiadores não quer saber de democracia no sentido estrito só que ao mesmo tempo no silêncio ele autoriza as pessoas a fazer o que elas estão fazendo e se alguém fizer alguma coisa hoje morreu um sujeito acho que no Paraná tentando cruzar uma barreira dessa bateu e faleceu sempre vão dizer não fui eu que pedi para eles estarem foi espontâneo foi orgânico então é um movimento confortável o silêncio nesse momento é confortável qual que é o problema o problema é que na medida em que o tempo passa o custo da manifestação vai aumentando porque na hora em que o Brasil estiver em chamas eu espero que não chegue aí o Bolsonaro não vai ter outro caminho a não ser jogar água no incêndio porque jogar gasolina ele não vai ser candidato a nada ele vai ser preso então esse é o grande problema ele podia desarmar essa bomba agora hoje dizem que vai daqui a pouco aparecer publicamente enfim mas a gente não sabe a única questão que eu te coloco retórica e eu termino é qual foi a última vez que você viu o Bolsonaro recuando eu não me lembro quer dizer me lembro mas o Michel Temer recuou por ele obrigado comentário que eu não consigo calar você falou das comunidades eclesiais de base e dos sindicatos que eram bases serenas estavam lá não eram reativas aliás trabalhavam com a questão da consciência política sindical trabalhavam com a consciência religiosa espiritual social é um tipo de base democrática muito diferente dessa base reativa que você incendeia ou não então tem uma e acho que sem dúvida o Brasil se organizar em ponto de vista comunitário de novo se reorganizar é uma grande tarefa de sustentação para a democracia ainda não sei o que fazemos fazemos um encerramento de um último comentário ou uma última rodada tem alguém que quer fazer uma pergunta com muita vontade então temos uma pergunta aqui por favor e aí a gente passa as últimas falas da mesa por favor bom dia gente parabéns foi um privilégio ter assistido essa exposição pergunta super direto ao ponto para a Juliana e para a professora Graziella o que vocês apostariam como uma ou duas reformas nos primeiros seis meses da nova administração Lula todo mundo fala de tributária vocês estão vendo isso e se além da tributária vocês veem alguma outra como possível ou necessária acho que possível seria o ponto da Gabriela e necessária da Juliana e dá tempo de fazer uma pergunta para o professor Casarões muitos jornalistas da América do Sul me perguntando de fora do Brasil da América do Sul me perguntando se eles viam um renascimento da Unasur um fortalecimento do Mercosur como é que você vê a integração regional do Brasil nos próximos quatro anos muito bom então com essas respostas um minutinho aí vocês podem também amarrar os últimos comentários por favor bom acho que a reforma tributária eu vinha dizendo mesmo antes das eleições eu acho que fosse Bolsonaro fosse Lula eleito vai precisar ser feita é algo que acho que o Congresso já está muito pacificado que vai precisar acontecer a gente não sabe qual acho que a questão toda quando pergunto vai sair a reforma parece que existe uma reforma não existe uma reforma existe um monte de coisa que pode acontecer mas certamente vai tramitar e alguma coisa vai sair de reforma tributária e outra coisa que eu apostaria também mas vai depender muito de como Lula vai construir a coalizão nesse contexto de formação de ministério e de pouca ingerência do executivo sobre as emendas parlamentares e portanto uma maior dificuldade de construir base de apoio no Congresso é a reforma trabalhista é algo que está sendo falado há muito tempo já pelo PT eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser uma iniciativa do Lula e que já tem vem acontecendo em outros países está algo pacificado que é preciso estabelecer uma situação de maior estabilidade para trabalhadores sobretudo trabalhadores de aplicativo que tem uma relação direta com o consumidor e nenhuma relação com o aplicativo que faz essa intermediação recentemente teve uma uma legislação que virou uma referência na Espanha e é provável que isso aconteça não que vá ser que esses trabalhadores vão passar a ser seletistas mas vai se criar uma série de novos critérios sobretudo previdenciários talvez para tentar ter algum tipo de sistema de proteção para esses trabalhadores então se eu fosse apostar em duas duas agendas possíveis seriam essas mas isso de novo vai depender de como vai se construir a coalizão porque isso vai depender de quem vai desenhar a agenda do legislativo é isso que a gente está em dúvida até Dilma Rousseff a gente tinha o presidente que agendava e o legislativo que respondia a partir da primeira eleição de Bolsonaro você tem um presidente que se retira e um legislativo que retoma ou toma a agenda legislativa para si e aí você tem duas lideranças muito diferentes primeiro com primeiro com Rodrigo Maia e agora com Lira vamos ver como é que vai ser essa coalizão daqui em diante bom acho que era isso agradeço muito pela paciência de todos e pelo convite quanto a reforma eu concordo com a Graziello acredito que a reforma tributária é uma das mais cotadas para de fato serem encaminhadas inclusive já existe por parte da atual equipe planos para tocar parte dessa reforma ou alguma questão mais voltada a dividendo já esse ano e o meu grande receio nesse sentido é que justamente por essa pressão de gastos que eu comentei anteriormente a gente acabe desvirtuando o objetivo da reforma a gente sempre fala quando debate reforma tributária em simplificar o nosso sistema em tornar ele menos regressivo em eliminar diversas distorções e o meu grande receio é que a gente desvirtue essa reforma em prol de aumentar a carga que vai ser uma necessidade para que a gente consiga equacionar essa conta maior de gastos então se a gente perde todo o debate técnico que a gente teve com a PEC 4510 para colocar em prática um sistema que só aumenta a arrecadação a gente está perdendo uma grande oportunidade de ter um aumento na nossa produtividade de ter uma simplificação e uma justiça tributária muito importante em termos das reformas necessárias aí eu falaria de muitas mas acredito que a questão administrativa a reforma administrativa é um grande problema e é um grande desafio bate em muitos interesses que são bem organizados a reforma previdenciária atrelada a essa questão trabalhista hoje em dia a gente tem um mercado de trabalho onde cada vez menos trabalho é sinônimo de emprego e a gente tem um sistema previdenciário que foi montado e hoje em dia ainda está baseado num regime de CLT a gente não tem mais isso hoje em dia muitas pessoas exercem seu trabalho na forma de PJ e a gente não teve uma correspondente adaptação no sistema previdenciário para lidar com isso então a gente tem um subfinanciamento contratado para a questão previdenciária e eu diria que uma reforma que é muito importante da gente fazer necessária é a questão justamente dos nossos gastos hoje em dia a gente tem muitos gastos como eu falei obrigatórios muitos gastos que crescem com taxas vegetativas muito ligadas à questão do salário mínimo e isso acaba diminuindo a flexibilidade do orçamento então se a gente quisesse por exemplo revisitar o nosso sistema de proteção social a gente poderia juntar num guarda-chuva só diversos benefícios sociais questão do abono questão do seguro-desemprego a gente poderia melhorar a eficiência disso através de uma reforma da nossa transferência de renda e fazer uma coisa muito melhor do que a gente faz hoje agradeço de novo pelo convite espero que vocês tenham a aproveitar vou ser brevíssimo até porque está todo mundo com fome eu imagino mas eu não vejo voltando a minha fala anterior nenhuma possibilidade de reinstitucionalização da integração regional sem encaminhar o problema venezuelano problema questão dependendo do lado onde você está você vai achar aquilo pior ou melhor mas a verdade é que a esquerda democrática na América Latina não quer se confundir com a esquerda autoritária isso está muito claro você vê que o Lula um dos pouquíssimos temas de política externa utilizados na campanha e num debate Bolsonaro perguntou para o Lula sobre o Ortega achei que o Lula até podia ter respondido de maneira um pouco diferente mais elaborada mas você vê que a referência que ele tem do Ortega não é o Ortega que persegue católicos hoje é o Ortega da revolução sandinista então eu acho que o PT e o Lula claro que já é um senhor de 77 anos precisa superar uma visão meio idealizada da esquerda latino-americana num momento em que a esquerda latino-americana não tinha um compromisso com a democracia liberal entender no plano da política externa é claro no plano doméstico é claro que já entende mas entender que para fora também é importante defender o modelo de democracia liberal a partir de bases progressistas o Chile já é isso hoje a Colômbia já é isso hoje a Bolívia tem caminhado para isso hoje e a Venezuela segue o grande embaraço para que se possa tanto concluir o projeto original do Mercosul lembra que a Venezuela estava no Mercosul e foi suspensa em 2017 quanto renasceu na Sul de alguma maneira pode ser até uma soma das duas coisas dependendo da ambição do projeto do governo brasileiro eles podem tentar até fazer uma coisa que é política e econômica ao mesmo tempo mas eu acho que enfim as bases institucionais do Mercosul já estão dadas o caso da Unasul está em suspenso o Brasil saiu da Unasul em 2018 então o problema venezuelano vai ser muito chave para a gente poder pensar o futuro da integração regional e eu quero crer que o Lula está interessado e disposto a lidar com esse problema gente eu estudo extrema direita global há muitos anos e até por isso eu venho me tornando cada vez mais um pessimista como pesquisador e até como cidadão confesso que domingo eu fiquei assim energizado por um lado mas também com aquele gostinho amargo de pensar bom o dia seguinte vai ser difícil o outro dia vai ser difícil e assim por diante mas um debate como esse me deixa muito satisfeito porque depois de ouvir a Graziella e a Juliana eu tenho a convicção mais do que e as perguntas obviamente mas eu tenho a convicção mais do que nunca de que existem muitas pessoas que estão dispostas a trabalhar pelo futuro do Brasil pela melhoria das políticas públicas e aqui a gente tem exemplares de pessoas que poderiam muito bem seguir contribuindo para esse debate não só no plano acadêmico mas como o CAS nos proporcionou isso também no plano do debate público e quem sabe até ajudando aí o governo a tomar as decisões corretas é isso obrigado muito obrigado então aos componentes da mesa Graziella Testa Juliana Damasceno Guilherme Casarões pela espetacular primeiro evento com certeza no Brasil que está discutindo as eleições Ana Schimek e sua equipe da CAS parabéns pela iniciativa Ariane e toda a equipe estou muito satisfeito de ter moderado aqui essa mesa acho que a gente sai daqui com esperança com uma visão com possibilidades do futuro governo isso aponta para rumos positivos então com isso damos por encerrado muito obrigado mais uma vez e uma pausa aqui para o nosso almoço muito obrigado 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 Obrigado.